Live streaming, it's on. Vamos lá. Boa noite a todos. Acho que todos aqui escutam. Vamos dar só um tempinho para que todo mundo chegue. Tudo bom, Cláudio? Todos escutam bem? Boa noite, Yoni. Boa noite, Eduardo. Escutando bem aí? Ótimo. Então, vamos dar início. Hoje a gente está... É um encontro muito especial. A gente vai falar o Aikido, dentro do universo feminino, o Aikido por elas. A gente está aqui com... Vou ir em uma ordem alfabética. Com a Elisângela da Silva. Tudo bom, Elisângela? Oi, boa noite. Boa noite a todos. E todas. É, e todos e todas. A gente está com a Elisângela. Ela é professora de Aikido. Espera aqui, deixa eu achar aqui devidamente o currículo. Então, a Elisângela é natural de Colorado, Paraná, mas cresceu na Bahia. É sensei de Aikido no centro de treinamento, OGW, Salvador, Bahia, desde 2017 e até esse presente momento. Ela é filiada e ex-presidente da Associação Aikido Bahia. Olha só, a gente tem uma dirigente de Aikido, né? E ela é graduada em letra, em língua francesa, é professora de francês e atualmente da Direito. Ela já participou de vários eventos e seminários relacionados ao Aikido, inclusive de âmbito internacional. Ela é atualmente em Nidan, segundo dano de Aikido, desde 2018 e até o momento é a única mulher mais graduada da Associação Aikido Bahia. Muito obrigado, Elisângela. Sinta-se em casa aqui. Eu tenho que abrir várias abas para poder falar, então estou meio perdido. Obrigado, Elis. Fica à vontade. E a Elis, ela também tem um Instagram que se chama Aikido, é arrobaaikido.mulher, que ela tem essa abordagem aí do Aikido para o público em geral, mas falando da mulher no Aikido. A nossa outra participante, eu posso errar aqui, eu sou muito ruim de ordens alfabéticas, mas acredito que seja a Erika, a Erika Baldo. A Erika é praticante de Aikido já há oito anos, atualmente é faixa marrom, primeiro Q. Deixa eu colocar aqui na Erika. A Erika agora sumiu. Vocês estão vendo a Erika ou só para mim que a Erika sumiu? Ela sumiu. Então, vamos esperar um pouquinho, eu vou passar para a Isa, tá bom? A Isa é praticante de Aikido também. Isa, qual é a sua graduação atual? Eu sou faixa azul. Ela é faixa azul, segundo Q, começou em Juiz de Fora e atualmente treina com o sensei Roberto Riverino lá em Ribeirão. A Isa, ela também tem, assim como a Elis, ela é uma das membras fundadoras aí e proprietárias do Aikido.ladies, né? Que é o Instagram, arroba Aikido.ladies, né? Tem um ponto, não tem? Tem, tem. E aí também tem um trabalho bem legal de divulgação do Aikido dentro do universo feminino. Agora sim, a Erika apareceu. A Erika Baldo, ela treina na Aikido já há oito anos. Primeiro Q, faixa marrom. Já esteve treinando no Japão, já treinou também em diversos seminários. Mas, por coincidência das que estão aqui, ela é minha aluna e ela também tem um Instagram e um blog, que é o Aikido Mulheres no Tatame. Não é isso, Erika? Está sem som, acho, Erika. Isso mesmo, sensei. Está certo. Minha internet está bem ruim, então se eu cair, eu entro de novo, tá, sensei? Fica tranquila, se cair, levanta, não tem problema. E estamos também com a Raquel, Raquel Gagliardi, Raquel que ela é faixa preta, é Nidã, Raquel? Nidã. Nidã do Círculo de Aikido, é aluna do Cicê Gentil e também dá aulas de Aikido na Casa Cristi. E onde mais, Raquel, você também dá aula? É, não, atualmente a gente está até parado na Casa Cristi, né? Mas na Casa Cristi tem outros dois, dois, que são outros senseis, e eu tento treinar com eles também. Sensei Ives, em Laranjeiras, e o Júlio, no Jardim Botânico. E eu, na Barra da Tijuca. Está certo. E também chegará depois, às 10 horas, a Giorgette Fadel, que é faixa preta de Aikido, professora de Aikido, e atriz, diretora de teatro, ela está envolvida com uma peça agora, no presente momento, quando terminar, ela vem correndo para cá e vai entrar às 10 horas, tá bom? Bom, eu aqui estou meio de só, né, lança a bola uma para a outra e medir a parte tecnológica da coisa toda, mas eu vou fazer essa, né, geralmente quando o pessoal fala assim, ah, o Aikido da mulher, ou a mulher no Aikido, tem para vocês, existe isso, o Aikido da mulher, tem o Aikido que é o homem, ou na verdade o Aikido do indivíduo. Vamos começar aqui, vou pela Elis primeiro. Vamos lá, Elis. Bom, boa noite de novo para todos e todas. É uma alegria estar aqui. Agradeço muito ao Sensei Léo ter me convidado. E agradeço às meninas que estou tendo a oportunidade de conhecer. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Respondendo à indagação, à primeira indagação da noite, eu não acredito que exista um Aikido só para homem e só para mulher. Eu acredito que existe ali no tatame uma troca entre pessoas que querem se aprimorar, né, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, seja ele homem ou mulher. Então, respondendo diretamente, mas resumidamente, não há diferença, não. Existe Aikido para todos, de todas as idades, e a todos estão abertos a iniciar o caminho, o do, nessa arte que é tão interessante, que faz a diferença na nossa realidade de hoje. Obrigado, Elis. Então, vou para a Erika, antes que a Erika caia, aproveitar aqui que está. Vai lá, Erika. Minha conexão está péssima, mas vamos lá. O sensei vai ter que repetir a pergunta, porque eu não ouvi, ela é inteira. Então, é muito a gente fala isso, né, Kiri? Ah, o Aikido, o Aikido da mulher, ou a mulher no Aikido. Na verdade, a pergunta é mesmo se existe para você uma coisa que é o Aikido da mulher, ou um Aikido feminino, ou se, na verdade, é um Aikido para todos, ou cada indivíduo faz o seu próprio Aikido? Poxa, é uma pergunta bem complexa, né? Eu concordo com o que a Elis falou, que Aikido é para todo mundo, mas eu acho que cada um tem uma interpretação do Aikido pessoal, né? Tem uns que têm um caminho muito mais marcial, e outros que vão fazer uma leitura de si mesmo dentro do Aikido, ou uma conexão com o outro. É para todo mundo, mas também é desrespeito a você mesmo, né? Eu não vejo diferença de pessoas treinando, né? Homem, mulher, mais velho, mais jovem. Eu acho que treinar com pessoas é o mais importante quando você fala sobre Aikido. Mas eu acho, sim, que existe um Aikido seu, particular, que é diferente do que o outro busca dentro do Budô, ou, caso não queira seguir o Budô, só queira treinar também dentro do seu treinamento. Eu acho que é bem particular essa busca, né? Raquel? Eu também concordo com a Elisângela e com a Érica. Eu não vejo essa diferença. Claro, cada um vai procurar o Aikido dentro de você e nos seus limites aí, mas eu não vejo diferença entre homens e mulheres. Inclusive, às vezes a gente vê assim, ah, o dojo que só tem Aikido só para mulheres. Eu acho estranho. O Aikido, para mim, é todo mundo junto. Não tem essa diferença. É isso. Isa. Oi, oi, boa noite a todo mundo. Obrigada, sensei, por ter me chamado. Ainda bem que eu fiquei por último, né? Que aí eu pude ouvir todo mundo respondendo. Porque eu formar a minha, né? Na próxima você começa, então, Isa. Vamos lá. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu não sei, pouca a minha opinião muito bem formada, mas eu acho que também vai variar muito de tipos corporais, não necessariamente ser homem ou ser mulher, mas, sei lá, ser pessoa mais alta, pessoa mais baixa, pessoa mais magra, pessoa mais gorda, talvez. E eu acho que talvez nesse sentido, sim, como a gente emprega nosso peso, nosso centro. Então, mas não necessariamente questão de homem e mulher, mas talvez como individual, como um indivíduo, e como se comporta em relação a cada técnica. Interessante. Bom, pelo visto, não tem muitas divergências sobre esse aspecto entre vocês, mas existe alguma coisa em comum ao fato, por exemplo, de ser mulher e estar no tatame? Porque é evidente que vocês têm esses canais, né, de o Aikido, esses meios de comunicação voltados para falar sobre a mulher no tatame, a mulher no Aikido, e também todas vocês são mulheres, então deve haver um ponto em comum. O que você diria que é o comum, assim, do ser mulher no tatame, ser mulher no Aikido? Vamos lá, Isa. Pesado. Eu acho que, na verdade, a gente tem um viés aqui nesse grupo que acho que todo mundo aqui, a impressão que eu tenho é que todo mundo treina muito forte e treina sempre querendo, sei lá, sendo bem explosivo, dependendo. E porque, por exemplo, na página do Instagram, eu já vi mulheres reclamando que às vezes algumas pessoas são muito brutas. e para mim, quando às vezes as pessoas tentam ser muito gentis comigo, eu me incomodo, porque eu falo, por que você está sendo tão gentil comigo, assim, por que você está tomando todo esse cuidado comigo, sendo que eu só quero treinar normal? Então, eu acho que dependendo, todo mundo daqui, né, ser muito parecido com esse sentimento de que não tem diferença, vem a desse sentimento nosso de a gente querer, talvez, ter um tipo de treino diferente de outras mulheres ou de outras pessoas, não necessariamente de outras mulheres. Mas eu acho que incomum na altura das mulheres é que sempre vai ter alguma diferença no tratamento que se dá com a gente durante o tatame, né, em alguma palestra, em alguma apresentação. Então, sempre, eu acho que a gente sempre vai perceber alguma coisinha que fala, isso aí é porque eu sou mulher. Esse tratamento, essa frase, esse olhar é porque eu sou mulher. Então, acho que, geralmente, todo mundo vai sentir isso em algum momento, assim, seja breve, seja mais demorado. Érica. Ah, eu acho que incomum, assim, que a gente sempre tem, né, conversado, um desses aspectos é esse, né. A gente percebe, às vezes, que a maioria das pessoas acabam corrigindo a gente, mais vezes do que corrigiriam, né, um homem, por exemplo. E eu acho que, durante muito tempo, quando eu comecei a treinar o Aikido, não sei se porque as minhas referências sempre foram masculinas, né, no começo tinham muitos homens treinando, eu sempre queria fazer um treino mais masculino, sempre mais forte, sempre mais pesado, pra não ser considerada uma pessoa fraca dentro do tatame, pra ser aceita, né, pra ser, ah, alguém me escolher como parceira, né, parece que você tem que treinar daquele jeito pra a pessoa falar, ah, eu vou treinar com ela, porque ela sempre treina forte. Mas nem sempre a gente quer treinar assim. Às vezes a gente tá menstruada, tá com cólica, tá num dia péssimo, tá mais sensível, tá mais chorosa, né, os nossos hormônios vão de vento em popa o tempo inteiro. E aí, nesse dia, exatamente, às vezes você tem já aquele estigma de que você treina forte, que você treina pesado, e naquele dia você não tá legal exatamente pra aquele treino. E aí, é um dia que você não sai legal do tatame, é um dia que você não sai bem, não fez um treino bom, e acho que isso é muito comum a nós, né, a gente querer sempre estar na mesma energia, na mesma intensidade, e a gente não está, né, a gente é, nós temos corpos diferentes dos homens, né, a gente tem peito, tem bunda, tem lugares que a gente não pode colocar tanto a mão, fazer tantas chaves, o níquel é mais em cima, não é na altura do peito, então tem coisas que a gente, nós mulheres, temos essas coisas em comum que são diferentes dos homens, né. Então, eram coisas que eu sempre me perguntava se eu poderia alterar por ser mulher, porque a gente vai fazer alguns ajustes, ou não, eu tinha que sempre fazer aquele tipo de treino, aquele sempre tipo de prática. E com o tempo e com as conversas, por isso que é sempre bom a gente encontrar mulheres no tatame, porque a gente tem essas trocas, né, a gente troca essas dificuldades ou facilidades que a gente tenha, por não ter força, também a gente tem explorar a técnica de uma forma um pouco mais eficiente, né, porque a gente vai proporcionar um desequilíbrio ou alguma outra coisa nesse sentido, porque a força nunca vai ser, nunca vai estar a nosso favor. Mas é importante a gente sempre conversar sobre isso e encontrar esses pontos em comum e saber, puxa, não sou só eu, eu consigo fazer um treino mais, mais voltado para mim, no que eu estou sentindo naquele dia, do que simplesmente querer ser sempre uma boa parceira, uma parceira mais intensa no tatame. Então, eu acho que em comum a gente tem um pouco isso, né, essas coisas mais femininas que a gente vai trocando. Raquel? Eu também, eu também concordo com isso tudo que a Erika falou, né, e tem isso também, às vezes, às vezes, por exemplo, você pega um homem que ele está fazendo mais forte, eu, por exemplo, às vezes, eu não quero falar, né, então, assim, sem ser gente, eu sempre falava isso para mim, quando a pessoa faz muito forte, né, você também pode levar mais forte, né, então, assim, eu sempre procuro trabalhar isso dentro do treino. É claro, o homem é mais forte, pode ser mais forte que a mulher, mas a mulher também pode ter uma técnica que a força dele ali não vai resolver. Então, já aconteceu casos, assim, comigo, né, do cara estar, por exemplo, meu pulso é pequenininho, né, fraquinho, magrinho, o cara quase quebrando, assim, meu pulso, e eu querendo falar, e me segurando, e vendo como, eu vou mostrar para ele, olha, não é assim, ele já estava sabendo que está doendo, está machucando, então, eu, né, aprendi isso e fazer mais forte para ele sentir, não fazer mais forte, mas fazer a técnica de um jeito que ele vai sentir mais do que a força dele em mim. Então, assim, tem isso também, tem essa coisa, né, dos nossos hormônios, das posições que os homens, às vezes, faz a chave, por exemplo, né, quando a gente leva o braço aqui em cima, os joelhos dos homens, né, às vezes, dá uns beliscões, às vezes, eles não sabem disso, então, um toquezinho, de vez em quando, é bom, ó, basta um pouquinho aí, que está machucando. Eu já ganhei vários beliscões, assim, mas, fora isso, praticando e aprendendo, enfim, uma prática mesmo. É isso. Elis? E aí, oi, 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 muito ousada, né, logo, na faixa branca, os faixas pretas estavam lá do outro lado, eu ia atrás, para treinar, queria treinar com eles, e, e, sempre chegavam mulheres para treinar, mas sempre saiam, e eu fui a única que perseverei. Tem, tem outras mulheres, tem a Laís, também, que continuou, mas, o número de mulheres, sempre foi muito pouco, né, no grupo que eu participo aqui em Salvador. Eu achei interessante a fala da Isabela, quando ela falou que existe o tratamento diferente, né, porque a gente é mulher, então, os homens ficam com um cuidadinho, né, a, pega, parecendo que está pegando numa pena, e a gente não quer isso, a gente quer ser tratada, no treino, como tem que ser tratado, como a, a, o sensei ali explicou, para fazer tal técnica, então, vamos fazer tal técnica, sem muito, sem ficar com essa diferenciação, não é porque eu sou mulher que você vai tratar como se eu não tivesse energia, né, ali é uma troca de energia no tatame, tem a energia feminina, é masculina, mas todo mundo é ser vivo e tem energia, então, esse é o primeiro aspecto que eu achei interessante da Isabela, né, não ter essa diferenciação. Em relação aos nossos corpos, né, nossos corpos são realmente diferentes do corpo masculino, e nos momentos em que eu acho que o homem, o Aikidoka, me usou a técnica o mais forte do que era necessário, eu falo, porque quem está sentindo sou eu, então, quando a gente está treinando, eu não vou aplicar uma técnica que eu aplico em vocês, com a mesma energia que eu aplico em uma adolescente ou em uma criança que eu estiver treinando, então, todo mundo sabe dosar, uma das, uma das habilidades que a gente adquire ao longo do tempo, é dosar a energia, porque ali, cada um depende do corpo do outro para treinar, a gente não treina Aikido sozinhas, nem sozinhos, a gente depende do outro colega para treinar, então, se a gente machuca, não vai ter treino, se a gente usa de força, né, existe a ideia de que o Aikido não usa força, mas a gente sabe que não é verdade, a gente usa força, claro que a técnica bem apurada é o que mais importa, pelo menos sobre o meu ponto de vista, se você tem uma técnica apurada, vai acontecer o que a, eu notei o nome, Isabel falou, Isabel, Isabel, falou, se a gente tem uma técnica apurada, pode ser o cara mais forte que for, você vai imobilizá-lo, então, é esse o sentido, é, por mais que a gente seja diferente, biologicamente, fisicamente, ou não tenha força masculina que o homem tem, isso não se discute, a gente pode ser tão, tecnicamente, excelente, quanto eles, então, isso eu acho essencial da gente ter, expor isso daqui, né, o Aikido, enquanto mulher, a gente aprende, e se a gente se aperfeiçoa na técnica, ela vai funcionar, mas se a gente não se aperfeiçoa, é lógico que não funciona de jeito nenhum, nem o homem aplicando, nem a mulher aplicando, e em relação ao treino forte, é, eu sempre gostei de treinar com energia, alguns dos meus colegas de treino dizem que eu treino forte, mas aí eu não posso falar, né, aí só experimentando cada um, vocês experimentando e eu experimentando com vocês, mas eu gosto do treino com energia. Meu olhar, escutando vocês falando, é interessante como surge muito essa questão do forte, do poder, do movimento, ou seja, da ideia de um é forte, o outro é fraco, e não necessariamente ser a associação de vocês, mas talvez há uma associação meio na média, normalizada, de que fosse, que a mulher seria o fraco e o homem é o forte. o que vocês acham que se deve a esse tipo de associação e se essa associação para vocês tem um certo valor de realidade ou não? Vou começar aqui, começar com a Raquel, que ainda não começou, vai ser democrático com todo mundo. Eu perdi o início novo e o início da pergunta. Não, é que quando eu perguntei sobre o que é ser mulher, o que há de comum em ser mulher no Aikido, já que vocês falaram que não há um Aikido da mulher, cada um tem o seu Aikido, mas há um ponto em comum em ser mulher no Aikido. E, basicamente, todos vocês, eu e o Fernando, falam dessa relação de forte e fraco. Todas citaram esse proceder. Seja porque você não quer ser tratada como fraca ou porque em algum momento você fala assim, olha, eu sou mais fraco, eu sou mais fraco. Por que há essa relação de olhar de um sexo é fraco, outro sexo é forte e se há para você realmente essa percepção de que, olha, ser homem é mais forte, ser homem é mais fraco, ser mulher é mais forte, enfim, se há para você essa percepção de forças entre os gêneros aí na prática? Não, eu acho que sim, claro, se for pensar em força, sim, mas não necessariamente a força, a gente não está treinando ali a força em si, a gente está tentando se harmonizar para o movimento e aprender. eu, assim, eu, no início, eu, realmente, eu tinha esse sentimento, eu ficava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me quebrar toda, né? E eu demorei para perceber isso e perceber que eu não sou fraca, eu não sou nada fraca, entendeu? Eu vejo gente que treina há muito tempo, que é bastante graduada e que, às vezes, não consegue fazer um treino mais intenso, mais vigoroso. A gente, como a Erika estava falando da questão de hormônios e tal, a gente, às vezes, tem isso, a gente, às vezes, não quer treinar com aquela intensidade. Eu, hoje em dia, aprendi a dosar isso, né? Às vezes, você pega um o quê que, né? Ele quer te levar para um treino mais intenso e eu começo a trabalhar isso, porque não é o que eu quero, mas eu vou tentar me harmonizar ali com ele para pegar um meio do caminho ali. Mas, no início, eu sentia isso, sim. Eu achava que por ser mulher, por não ter tanta força, tem homens que malham, fazem outras coisas. Eu, por exemplo, nunca fiz atividade em academia, musculação, outra arte marcial. Então, foi bem difícil. difícil, assim, no início, porque eu achava isso, ah, eu sou mulher, vou ser fraca, né? Vai me quebrar? Não, com o tempo, você vai, você vai entendendo o que não é isso, né? você treinar e melhorar essa prática de outra forma, com as técnicas, enfim, eu vejo dessa forma. mas, no início, eu sentia, eu sentia, sim, isso, até porque, né, por exemplo, um yonkio da vida dói, machucando, um pulsinho pequeno, mas é isso, eu tenho uma amiga, a Denise, ela é super pequenininha, baixinha, todo mundo acha ela fraquinha e tal, todos os homens que a gente, né, do grupo, quando leva o yonkio dela, nossa senhora, porque não tem homem que faça um yonkio igual o da Denise, entendeu? Não tem, então, não necessariamente é força, né? Érica? Ah, Cici, eu acho que essa, essa percepção, né, de que a mulher pode ser mais fraca, né, ela é meio histórica, né, vem de muito antes, né, a mulher tinha um lugar muito caseiro, né, muito dentro de casa, e aí, quando a mulher começa a ir buscar outras atividades, ainda, né, tinha uma certa referência de que, ah, ela nunca fez nada disso, ela é frágil, ainda bem que isso tá mudando, né, eu tenho a sorte de encontrar muita gente que, que não me vê, pelo menos, como uma pessoa quebrável ali no tatame, isso é muito bom, porque a gente quer ser tratada de igual pra igual, tanto é que num seminário do sensei em Ribeirão Preto, acho que um parceiro lá me pegou pra fazer um diuazá, achando que ele ia descansar, e aí, quando chegou no final do diuazá, ele tava sem fôlego, bateu nas minhas costas, falou, porra, você tem mais testosterona do que eu, então, quer dizer, ainda bem que isso vem mudando, né, a gente vai treinando e vai mostrando que, não, olha, aqui não tem pegada leve, não, pode ser que em algum momento sim, mas, eu acho que isso já, já vem, as pessoas vão treinando com a gente, vão se acostumando, vão vendo como é o treino, e aí, essa percepção vai mudando, mas, é lógico, quando a gente encontrar outras pessoas que não nos conhecem, ou que não treinam com a gente, pegam um pouco mais leve, achando que aquele treino vai ser mais, mais leve, né, mais fácil, mais tranquilo, e aí, a gente consegue impor um ritmo de treino, agora eu não sei mais, né, depois de dois anos, eu cair e levantar no tatame, acho que eu não consigo treinar, nem sozinha, tomara que não, né, vocês tentam, mas que volte logo, com os treinos online do sensei, eu acho que não vai acontecer nada não, tá tudo bem. Vamos lá, Isa. Vixe, o meu sensei, ele costuma dizer que é melhor fazer força do que não fazer nada, e eu acho que algumas pessoas levam isso por muito tempo na prática, assim, então, eu acho que talvez as mulheres, elas percebam que isso, percebem o momento que para de funcionar a força e você tem que começar a ir para a técnica mais cedo, talvez, do que pessoas muito fortes, então, talvez as pessoas que estão muito fortes, elas só vão perceber que não está funcionando muito tempo depois, e uma vez que costuma-se ter muito mais homens entrando, né, uma ciclagem de homens, talvez maiores do que de mulheres, eu acho que a gente acaba tendo essa, essa visão de que todo homem é forte, ou, sei lá, alguma coisa assim, então, acho que às vezes a gente começa com essa percepção porque é sempre, só um segundo. Desculpa, minha mãe estava no telefone do lado. Fica tranquila, assim mesmo. Acontece. É. Mas eu acho que às vezes é uma coisa mais, né? Deve me perder, mas eu acho que é muito nesse sentido que às vezes a gente começa a ter como referência, a gente vai ter, claro, muitos homens fortes por aí, a gente sempre lembra dessas pessoas quando a gente fala de pessoas fortes, mas a gente esquece que também tem homem que não é tão forte assim, que homens que também estão aprimorando a técnica, mas a gente às vezes acaba focando essa imagem em algumas pessoas específicas porque elas guardam, né? A gente deixa, fica com aquela memória na gente. Eu nem lembro mais qual era a pergunta. Desculpa. A pergunta era essa percepção porque que se tem essa percepção, eu ouvindo vocês falarem, e claro, tem essa percepção média na sociedade, né? Já tenho meus 38 anos, um certo tanto quanto rodado de vida, de que as pessoas fazem essa associação e até mesmo nas falas de vocês, tipo, ah, de força, e, ah, ou o outro vê vocês como mais fracas, ou vocês se partem de um ponto em que vocês são mais fracas em relação ao outro. Essa é a minha pergunta. Por quê? De onde nasce isso? Vamos lá, Elis? Vamos embora. Para começar, mulher não é sexo frágil de jeito nenhum, imagine carrega nove meses um ser dentro da barriga, depois eu fico imaginando o parto, a dor que a mulher sente, eu não tenho filho, nem pretendo, mas minha mãe teve nove, eu conversava com ela, ah, então, então eu conversava com ela, minha mãe não tinha nenhum metro e meio, eu acho, mas uma pessoa super forte, então, o sexo frágil de uma mulher frágil, isso não entra na minha cabeça, então eu tenho o exemplo da minha casa. Além de ser mãe, ela é, a mulher, ela trabalha, tem uma vida profissional, intensa, chega em casa, tem que dar conta dos filhos, e de tudo, todo o resto, está tendo eco aí, não sei se está tendo tempo para vocês. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, é que às vezes alguém deve estar com o microfone ligado, aí você ouve voltando da pessoa. Então tá, então, essa primeira ideia que eu quero trazer, que erradamente a sociedade ainda insiste em falar dessa fragilidade da mulher, né, isso sinceramente não existe, eu não me vejo como frágil, nunca me vi, e não hei de me ver como frágil. Em relação, dentro do âmbito do Aikido, eu sempre tive que me colocar como aquela que não era frágil, né, porque eu queria treinar com os rapazes que lá estavam, muitas vezes só tinha eu de mulher, né, mas é uma luta, foi uma luta diária, foi uma luta de cada treino, e eu só fui perceber que eles estavam mudando essa percepção de que eu não era frágil, quando eu fui avançando nas, na faixa verde, depois pra azul, e chegando a preta. Mas isso é uma, é algo que existe na sociedade, os homens, às vezes, não tem consciência disso, e cabe a nós, mulheres, mostrar isso pra eles. Os meus colegas de tatame, eles sabem que eu sempre falei sobre esse assunto com eles, e sempre mostrei, e sempre me coloquei enquanto mulher, e discutia nossa relação dentro do tatame, né, que não, não se deve ter essa disputa, essa luta de forças, né, esse assunto veio em pauta, Leonardo sensei, porque é algo que a gente não pode negar que existe, o homem com a força, ele, às vezes, quer impor a força dele, não consegue fazer a técnica direito, e aí, usa a força pra nos derrubar, aí a gente percebe isso, eu sempre percebi, pô, o sensei explicou uma coisa, o cara vai e faz outra, me derruba, evidentemente, porque usou de força, aí era a hora de eu treinar, aperfeiçoar minha técnica pra ele perceber que ali existia uma direção, né, o sensei tá ali explicando, ele tá falando, ó, faz o shihonage dessa maneira, aí a pessoa vai e faz de outra, derruba, derruba, mas não porque fez o shihonage, foi porque usou a força, então, é uma discussão que não termina aqui, né, ela sempre vai existir, enquanto tiver esse pensamento machista de que o homem tem força e ali no tatame tem que usar de força pra poder conseguir terminar a técnica, não é por aí, não, acho que no do isso não cabe. Que decente. É, eu, não, não cabe a mim falar muito aqui, mas, já que, tá provocando, né, também tô aqui, também tô provocando, isso, é, é interessante essa, essa ação da, da, da força física como se fosse o elemento do poder e a ausência da força física fosse o elemento de não poder, o elemento da fragilidade, porque se você pegar a biologia, a Isa é bióloga, não é Isa? Só, só. Na biologia, você vai, vamos lá, se você tem um cálculo que se tem que pra cada 100 fetos, né, a cada 100 fetos que nasce, mais ou menos o sexo feminino, nascem 104 homens, porque os homens vão morrer mais, até o espermatozoide que carrega o cromossomo masculino é mais frágil. se eu pegar, por exemplo, os centenários, as centenárias, 90% das pessoas que chegam acima dos 100 anos de idade são mulheres, 10% são homens. Qualquer, qualquer grupo biológico, os homens morrem mais fácil. Existe até um tema, um termo científico que o sexo descartável é o sexo masculino, numa sociedade. É, porque a mulher é muito mais forte. Veja o caso da Covid. Se você pegar a Covid, 40% de chance a mais do homem morrer e a mulher não. O nosso sistema imunológico do homem é mais frágil que o sistema imunológico feminino. O coração do homem é mais frágil que o coração feminino. Então, essa relação é engraçada, porque talvez seja porque na hora é uma percepção física, toma-se essa relação da força como algo maior. E aí vem uma relação minha também. Eu passei boa parte da minha prática, passo, não passei, passo ainda, numa busca pelo poder, de você ser forte no treino. E talvez, às vezes, uma das grandes fragilidades que a gente encontra é não se reconhecer como frágil. E uma outra fragilidade é a gente não se reconhecer como forte também. Às vezes, a gente tem que rever esses olhares, não só o olhar do coletivo, mas é também um olhar individual do que é a força, do que é a fraqueza. Porque na minha trajetória, eu percebi que tudo bem eu ser frágil. E também tudo bem eu tentar ser forte. Enfim, mas, vários vocês falam dessa relação dos homens na prática. como é que é essa percepção de vocês, dos homens, eu percebo pelos relatos de vocês, obviamente eu dou aula, então eu sei também como é que é, que os caras trazem esse histórico além do tatame, uma relação deles com a mulher, deles com o próprio sexo, nisso de tipo, olha, vai começar a treinar, já tem que ensinar a mulher, vai começar a fazer, já vai que travar a mulher, se, sabe, o cara não pode, às vezes olhar de igual para igual, tem sempre essa imposição, como é que é para vocês essa relação, se é isso mesmo, se não é, como funciona. Vamos lá, começar, quem não começou ainda? Érica, você já começou? Então, Érica, você começa. De verdade, eu acho que, como você mesmo falou, é uma insegurança do homem, né, ele tem que estar ali no treino dele, mostrando, primeiro, que ele sabe, segundo, que ele consegue te dominar. Isso é muito engraçado, porque o treino vai avançando e a gente vai percebendo que isso vai mudando, porque, dependendo do parceiro ou da parceira que ele pega, aquele, o ego dele vai murchando o tempo do treino ali, né, ele vai começando a entender que é uma uma grande bobeira, né, uma grande besteira querer se impor ali naquele momento de treino, querer mostrar um poder que não existe, né, é um poder que é falso, né, que de verdade não é o que interessa ali no treinamento do Aikido, naquela prática ali, porque é lógico que na força ele vai conseguir me dominar, ou um homem mais fraco ele vai conseguir dominar, ou um homem mais forte vai conseguir dominá-lo, então, esse, essas associações, ele vai conseguir eliminando todas essas nuances durante o treino. mas eu como mulher eu percebo, né, que isso existe em vários momentos do treino, então, eu tento lidar com aquilo da melhor maneira possível, tentando não trazer pro meu lado o pessoal, tentando não ficar pensando, ah, eu sou mulher, é por isso que ele tá fazendo isso, eu, eu de verdade, quando eu entro no Tatame, eu procuro anular todo esse pensamento masculino, feminino, fraco e forte, velho e jovem, eu procuro olhar pra aquele parceiro e ver um, vou chamar de boneco, mas que não é muito a palavra que eu queria usar aqui, mas um parceiro que ele é neutro, né, pra mim, que ele vai, eu vou, eu quero que ele ceda o corpo dele pra praticar, eu vou fazer o meu melhor pra que ele também possa fazer a prática dele, e não pensar exatamente em que ele tá me dominando, ou que ele é homem, ou que ele é mais velho, ou que ele é mais forte, esse é o meu pensamento quando eu entro no Tatame. Tem momentos que o meu ego, né, como o próprio sensei falou, a minha fragilidade, a minha força vai aparecer, com certeza, né, eu sou humana, e a gente vai errar dentro do Tatame várias vezes, mas sempre que isso aparece, eu tento voltar de novo pra aquele neutro, e tentar fazer o meu melhor treino, e não enxergar isso pra não, porque são pensamentos que atrapalham demais o seu treinamento, né, você fica pensando toda hora que a pessoa tá querendo se impor, que a pessoa tá fazendo isso, a única coisa que me tira do foco realmente é quando eu sinto dor, quando tá me machucando de verdade, ou quando eu tô lesionada, e isso realmente me atrapalha, ou quando eu tenho medo, né, o medo é uma trava bem significativa, principalmente de movimentos que eu, aéreos, né, principalmente cochinaguê, coisas que eu não consigo ali lidar de alguma forma, mas de verdade eu procuro não ficar pensando muito nessas, nessas intenções do outro, e aquele treino como a gente troca muito de parceiro, ele, se ele pensa que ele vai me dominar, vai demorar ali um instante de dez minutos do meu treino, porque eu vou trocar de parceiro, e ele perdeu a grande chance de também eliminar todas essas, esses obstáculos, esses ruídos que o treino apresenta, e treinar de uma forma muito mais harmônica com você, e mais objetiva, tentando pensar simplesmente em Aikido, e não em possessão, ou poder, ou imobilizar o outro, não vai acrescentar nada no treino dele, nem no meu, né? Elis? Primeiro, eu queria cumprimentar, já tem algumas pessoas falando no chat, só que eu não consigo responder, então eu queria cumprimentar as pessoas que estão falando comigo, um abraço a todos. A gente já, depois a gente vai para o chat, vai respondendo as perguntas. eu vou voltar na fala do Leo Sensei sobre fragilidade, tudo bem a gente se sentir frágil e se sentir forte, concordo, concordo com o Leo Sensei, tanto na vida, né? Nem sempre eu sou forte, mas predominantemente eu sou forte, na maioria das situações eu sou forte, porque eu preciso me manter caminhando, nessa situação mesmo que a gente está vivendo atualmente, da pandemia, eu moro sozinha, eu tenho que ser forte, eu não posso ficar com fragilidades, há momentos que eu tenho, né? Fragilidades, mas isso é humano. E no tatame, eu sempre estou na posição de aprendizagem, tanto quando eu estou com o sensei Daniel, sou muito atenta aos ensinamentos dele, aos colegas, mesmo aqueles que ficam me corrigindo, eu sempre escuto e aceito as correções, porque eu me sinto ali como aprendiz, e quando eu estou como estrutura, também estou aprendendo com as meninas. e essa capacidade de ter essa compreensão de que você pode melhorar é algo muito importante para mim no Aikido, porque desde o início o Aikido tem me melhorado, é uma arte que me melhora. Estou indo na questão, a pergunta foi nesse sentido mesmo, ou eu estou saindo? A pergunta era um pouco essa coisa dos, porque vários de vocês estão falando da relação como é que os homens treinam com vocês. Ah, sim. era essa pressão, tipo, os homens já vêm praticando com outro olhar, tem esse, vocês sentem isso? Os que estão no grupo, eles, no grupo que eu faço parte, com certeza eles melhoraram, do início quando eu entrei à atualidade eu percebi um crescimento no sentido de perceber, não sei se é só comigo, porque eu sempre conversei com eles, então a gente se entende, temos, eu tenho aqueles que eu treinei mais para fazer o exame, de Nidã, por exemplo, eu sempre treinei com o Sestelo, José Sestelo, então a gente trocava ideia, então há um respeito, né, porque precisa existir isso, mas em relação aos seminários que eu fui, também observei, Léo sensei, que os homens, eles, eles não fazem distinção se vai treinar com homem ou com mulher e eles treinam normalmente, eu não tenho que reclamar em relação a isso. Eu tenho as reclamações que eu faço em relação quando eu entrei e como eu me senti em alguns momentos, o treino era como se quisesse me intimidar, sabe, porque eu usava a força para que eu me sentisse intimidada, mas isso já faz muito tempo, agora não tenho um fato assim real para te apresentar, para apresentar para vocês em relação a como os homens atualmente no Aikido têm feito, têm agido em relação às mulheres. Eu acho que nós, mulheres, que quando encontrarmos numa situação dessa, temos que nos posicionar, porque não existe em cima do tatame, não é, vou repetir, não é um lugar de disputa de forças, é um lugar para aprendizagem, a gente está ali para crescer, tanto o homem quanto a mulher. Isa? Olha, eu queria ser tão evoluída como a Erika e falar que ela não se importa, mas se não tem uma coisa que me importa mais é quando o sensei passa a técnica para fazer e aí você vai treinar com uma pessoa, geralmente, sei lá, um homem, talvez mais graduado que eu, e eu começo a fazer movimento e a primeira coisa que ele faz é travar e falar não, não é assim. Tipo, moço, é a primeira vez que eu estou fazendo, eu estou aqui num estudo, sei lá, às vezes eu estou tentando ver alguma outra coisa que eu lembrei e aí a pessoa vira e fala não, não é assim que faz. Ele fala, deixa eu tentar, aí você tem que fazer e aí às vezes, sei lá, se é um graduado aí você tem que fazer a bonita, né, você tem que fazer tipo, ah, obrigada por estar me falando como que faço, vou fazer agora do modo certo, se for assim. Ai, se sei. Ai, se sei. Eu fico incomodada com isso. Mas, assim, tirando isso, né, às vezes, eu não sei se é porque eu sou faixa azul, né, eu sempre estou de faixa branca nos seminários e eu sou pequena, eu não sou muito grande, então eu acho que eles talvez tenham essa necessidade, né, de mostrar, tipo assim, uma coisa meio paternal de como que se faz as coisas, mas não façam isso. Se eu não estou pedindo ajuda, não me ajuda, eu estou no meu estudo, eu estou tentando fazer outra coisa. acho que é isso que eu tenho para falar e eu estou com vergonha. Léo, se sei, eu posso falar uma coisa? Claro, claro. Eu acho interessante o que a Érica falou, né, é a insegurança do homem que o faz agir dessa maneira, eu acho, né, porque não tem sentido para mim usar essa, né, querer ensinar, tal, sendo que ali já tem aquele que é o responsável, que é o sensei. E eu nunca tive a experiência de uma mulher fazer isso comigo, então eu não sei se está atrelado. Era isso que eu ia falar. Olha, acho que nunca uma mulher, sem eu ter perguntado ou pedido opinião, nenhuma mulher me corrigiu. E é engraçado, em seminário você vê muito isso, porque em seminário, não sei se é porque o sensei está longe, né, o sensei do seminário está longe, e aí aquela outra pessoa está usando um hakama, enfim, ela tem um poder ali que ela fala, eu também sei, e aí eu também vou te ensinar. Olha, está errado. Quando eu era menos graduada, faixa amarela, faixa verde, isso era muito constante. Várias vezes, você deu o primeiro movimento e a pessoa, não, não é assim. O sensei não falou assim, eu falei, não, calma amigo, nem toquei em você ainda, nem consegui fazer o primeiro golpe. Não, não, mas o sensei não fez assim, você fala, putz, eu falei, então vou fazer o seminário dele, né, porque ele que está ensinando, não é o outro. Mas já dei essa resposta também, viu, Isa, já falei muito, muito obrigada, viu, vou fazer exatamente como você me ensinou, porque você vai encontrar essa pessoa várias outras vezes em outros seminários, né, então vamos manter a amizade, pelo menos, depois com o tempo, a gente vai evitando, falei, aquele lá, eu não pego mais não, aquele lá não me pega mais o Natame. Raquel. Muito bom, Isa. Assim, quando eu comecei, eu fui muito bem recebida, assim, pelos homens do grupo, eu não tive, assim, nenhum problema, como a Elisa já falou, já tive alguns problemas, assim, seminário, e é engraçado isso que vocês estão falando, né, a maioria sempre que quer corrigir ou que quer te dar algum conselho é homem, né, e aconteceu uma coisa comigo muito engraçada, eu acho que eu até contei para a Erika no seminário da Okamoto Sensei que tinha um homem muito grande, muito forte, tal, e eu estava treinando com ele e toda hora ele me corrigia, olha, não, não é assim, aí eu ficava olhando, a presença de Okamoto, ela estava do lado ali, mostrando o movimento, e eu falei, e vendo, pô, mas está parecido com o que eu estou fazendo, eu falei, não, tudo bem, aí eu fazia de novo, ele, olha, não é assim, está errado, eu falei, ué, mas ela acabou de fazer, eu acabei de ver, eu acabei de fazer, não, ela está fazendo errado, e eu falei, você me desculpa, eu vim para o seminário da Okamoto, não o seu, então, você dá licença, e saí, sabe, porque, assim, aquilo me deixou numa saia justa, como assim, ela está errada, eu acho que você está no lugar errado, né, enfim, mas é engraçado isso, porque isso acontece muito, isso acontece às vezes em seminário, mas eu levo de boa, tudo bem também, né, às vezes eu posso estar errando, e posso não estar vendo o meu erro, e a pessoa ali pode estar vendo, enfim, mas eu acho mais interessante a gente ver o nosso erro, né, e a gente tentar corrigir ali, estudando, errando, e aprendendo, é para isso que a gente está praticando aqui, né, o senhor Jete chegou, a Jete entrou? Cadê a Jete? Gente, entrei de gaiata no navio, e sem entrar, já ouvindo, bom dia, saudade, Jete, boa noite, oi, Léo, sensei, fica quietinho aqui, só bebendo da sabedoria aí, manda ver, aí, já vamos já para, a gente já perguntou aqui, Jete, sobre se há um Aikido da mulher, depois a gente falou se, o que é incomum, né, do fato de ser mulher dentro do tatame, se há um ponto em comum, e também a gente falou sobre essa percepção, né, que se tem, tipo, de, a mulher é o frágil, o homem é o forte, se isso é fato ou não, mas, e aí agora a gente está falando dessa coisa do, que vários relataram aqui, nas falas, de como os homens, a franca maioria, né, ou uma parcela, enfim, treina com a mulher, já vai, já vai ensinar, já, já chega, já sendo, o famoso, o fundador do Aikido em pessoa, ali, treinando com o outro, então, se você quiser relatar aí, sua experiência, né, no olhar do, como é que, como é que é aí, para você? Ah, pois é, tem isso, né, tem isso, com certeza tem, eu peguei agora o relato, realmente tem, esses professores por segundo, né, que aparecem na vida, mas, o que eu sinto que tem, principalmente, que está em mutação, nesse momento, que interessa para a gente, eu queria muito ter ouvido vocês falarem, que droga, então, vou ser bem breve, que eu quero mais ouvir vocês falarem mesmo, é, é, esse conceito de força, né, o conceito de força, que ficou restrito à questão da força muscular, ou, ou a força de, não sei, de armas de fogo, não sei, mas, principalmente, no tete a tete, força, uma força muscular, né, e, e aí, o próprio conceito de feminino masculino, o conceito de matéria, o conceito de violência, o conceito de força, está tudo muito confuso, e tudo contaminado demais, né, então, a gente está tendo que fazer um trabalho de descontaminar conceitos muito, muito básicos, como, por exemplo, o que é força, né, e, então, assim, a coisa toda, nessa, nessa coisa do tatame, é, que, de vez em quando, a gente mesmo, a gente mesma duvida da nossa força, né, quando você está diante de um cara grande, está diante de um homem, geralmente, mais forte que você, não sempre, né, porque tem homens também com outros corpos, existem muitos homens, né, muitos, muitos tipos de homens também, às vezes você pega homens que são mais fracos que você, né, muscularmente falando também, então, aí já tem uma grande variedade, mas, no tatame, a gente percebe que esse conceito de força, afeta a nossa, a nossa força, a nossa inteligência, né, porque tem uma forma, sei lá, o Ulisses, por exemplo, que é um grande herói, que conseguiu voltar para casa depois de tantas agruras, com Poseidon contra ele, ele voltou para casa com a ajuda de uma mulher, a deusa Atena, ele voltou com astúcia, ele voltou com conhecimento, ele voltou com, na malandragem, na mandingagem, né, eu não gosto de usar muito, né, esse homem como, esse homem grego como um exemplo, mas, enfim, temos aí, até na história grega, o exemplo de que força é muita coisa, né, a força do amor é uma coisa muito avassaladora, a gente sabe nas nossas vidas, isso é mesmo, você coloca um homem gigante no chão, por amor, com amor, e não... eu acho que... o Giorgette se foi? Ela volta. Vamos. o Sensei, eu queria, posso fazer uma pergunta para você? Para mim? Eu sei que é a gente que está falando, mas eu acho que é uma curiosidade das mulheres, vocês homens sofrem esse tipo de abuso no tatame? Claro, sofre. Vocês são corrigidos no tatame? Sofre. ou não, é só a gente que tem esse sentimento estranho. Sofre. Basta, é uma relação muito mais de poder, e poder não tem gênero. Sofre. Sofre. Já foi corrigida por mulheres? Essa é uma pergunta boa também. Já. Já. Já terei com muita mulher bem chata também, tipo, eu comecei novo, eu comecei a equidão com 14 anos, então às vezes tem tipo, uma mulher, tem mulheres que estavam lá mais tempo, que já ia automático, ah, você está fazendo muita força, está errado o que você está fazendo, não, 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 É uma coisa. Então, nesse ponto, é óbvio que existe, eu entendo, eu sei porque eu também, eu dou aula, né? Então, eu vejo sim, por exemplo, isso que estão falando, dos homens já terem essa coisa, já vou travar ali, já vou, sabe, dar, deixar nem treinar, às vezes a mulher está fazendo certo, e aí a própria mulher se põe numa posição, sabe, tipo, às vezes não chegar para o cara e falar, brodo, você que está errado, entendeu? Ou mesmo dar um soco na cara do cara, por que você não dá um soco? Por que você tem que ser amiga da pessoa? Entendi. Eu sou, brodo, eu não quero, tipo, sai, não quero mais, não vou treinar com você, tchau. Então, nesse ponto, eu percebo que tem essas coisas, mas isso do, essa relação de poder, né, isso tem também, assim como essa percepção de você ser fisicamente mais fraco, que também tem, é normal, né, isso daí tem para os dois lados, e é o que eu falei aqui anteriormente, né, se você pegar, por exemplo, isso, força muscular, os homens, né, devido à testosterona, tem uma probabilidade de ter muito maior que a mulher, mas resistência física, a mulher vai ter muito mais que o homem, isso daí biologicamente é estudado, então, o treino é um longo prazo, né, ele não é um tiro curto, então, tudo isso daí, essas relações de frágil e forte, elas vão se transformando constantemente, mas, e essas arguras que vocês relatam passar, também os homens passam, é que, eu vejo os homens também passar, é, obviamente, é muito mais homem, menos mulher no treino, então, a maioria da mulher, das mulheres vão se ver, né, provavelmente nesse fator, e tem, sem dúvida nenhuma, tem também, né, a gente está dentro de uma sociedade que, a cultura, os valores, né, do homem, do machismo, está mais presente, então, isso também tem influência, já que a, 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 minha própria nave caiu, eu volto, eu volto, então, vamos lá, já que a Georgette trouxe esses signos, e eu acho bem interessante, né, o Aikido, ele é um budô, é um caminho marcial, né, e o nome fala-se marcial, porque é, em relação ao deus Martes, né, que no fundo é o Ares, é o deus grego, e a, a Georgette mesmo já trouxe o Atena, interessante porque, claro, a gente fala marcial porque Roma adorava Marte, adorava Ares, mas o Ares na Grécia, ele era menos, talvez menos, menos louvado do que até mesmo o Hades, que era o deus dos infernos, e os dois deuses da guerra, é Atenas e Ares, e Atenas é muito mais louvado na história do que o próprio Ares, por que raios vocês acham que ficou associado a essa relação, né, do marcial como um processo masculino, e a guerra, o conflito, vou falar o conflito porque a guerra, historicamente já foi pro, os homens gostam de brincar de guerra, mas o conflito é presente em todos os gêneros, é algo democrático para todo ser vivo, que haverá conflito, porque essa ideia do conflito, do confronto físico, foi conectado muito mais para os homens, como costume, do que para as mulheres. Vamos começar já pela Georgette, para receber a... A Georgette assumiu de novo, Georgette? Então, vamos, 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 Raquel. Você está mutado. Raquel? Então, eu estou, vocês estão me ouvindo? Acho que a Raquel não está me ouvindo. Tá bom, a Georgette voltou. Georgette, você ouviu minha pergunta? Eu ouvi sua pergunta sobre Atena e Marte, que os dois, os dois são deuses da guerra, teoricamente, é isso, né? É, e aí... E por que que um permanece como... É, por que que ficou essa conexão, você acha, dos homens, e aí depois tornou-se esse processo, né, de brincar de arte marcial, é o universo masculino, ficou esse conceito, e, por exemplo, o universo da dança, seria o universo mais feminino, que é muito engraçado, porque eu já contei aqui várias aulas teóricas, que Ares, o treinamento de Ares para guerrear, foi com o Príapo, e o Príapo ensina Ares a dançar, e quando Ares termina de dançar, ele fala, pronto, você já sabe guerrear. Então, por que raios, né, a gente fez esse corte? Por que raios? Porque a gente separou tudo de tudo, a gente separou tudo de tudo, separou tudo de tudo, separou tudo de tudo, e tudo agora é um quebra-cabeça, embaralhado, que a gente tem que ficar montando pedaços de peças, entendendo pequenos mundos, mas o todo parece que está distante da gente, então, quando a gente vê, pô, é óbvio, é óbvio, né, que a gente estava discutindo tanto, né, Léo, essa história de como que a gente pode falar de pacifismo, sendo que, né, que a gente está falando de uma arte marcial, sendo que a gente está falando de guerra, sendo que a gente está falando de, né, e quando a gente vê, quais são os momentos onde a gente se apura na vida, onde a gente se apura, é diante da vida e da morte, é diante do perigo da morte, ou é diante do sofrimento, ou é diante, então, quando você vê, a gente, tudo, a gente sempre fala isso, né, tudo é caminho, tudo é o caminho, tudo está no caminho, o caminho está na íris do olho, o caminho está no céu, o caminho está na palma da mão, e tal, mas, na verdade, a gente está muito fragmentado, então, essas separações entre vida e morte, né, a separação entre vida e morte, essa história de certo e errado, todas essas coisas, inclusive separações nefastas entre homem e mulher, né, definições separatistas, né, entre, enfim, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estou ouvindo alto e bom som. Está ouvindo, Jorgette? Raquel, você está ouvindo? Raquel? Sim, estou ouvindo, agora sim. Gente, que loucura! Alô? Eu não estou ouvindo vocês. A gente está te ouvindo, Raquel. Você ouviu a pergunta, Raquel? Não, está muito baixo para mim. Então, a pergunta foi, a Jorgette citou essa coisa do mito grego, eu falei para ela, bom, no mito grego a gente faz uma arte marcial, que é uma arte, o nome diz, uma arte da guerra, e a gente associa a guerra a Ares, né, a Marte, o deus da guerra, mas na mitologia antiga era Martes e Atenas, eram Ares e Atenas, os senhores da guerra, senhores e senhoras da guerra. Então, por que você acha que houve, essa fração no mundo, essa divisão? Ai, gente, sei lá, acho que estou confuso, muito confuso isso para mim, e é engraçado que eu, praticando o Aikido, está assim, tem um lado marcial, mas eu não levo tudo para o lado marcial, entende? entende? Então, é muito doido, eu nem sei o que falar, tem tantas propriedades assim, para falar sobre isso. Georgette, ajuda a gente aí, Georgette, cadê você? Gente, eu falei um monte, vocês não estavam aqui, eu fiquei sozinha falando, feito uma retardada. Não, mas a gente estava assim, Georgette, a gente te ouviu. Você falou da fração, o mundo se dividiu, a gente ouviu. Eu acho que faz parte dessas divisões, desses panteões, por exemplo, Jeová, eu ouvi de alguém, em algum momento da minha vida, que Jeová faz parte de um panteão, e ele é, desse panteão, o Deus da guerra. E a gente ouve que Jeová é um Deus único, por exemplo. O grande lance de Jeová é ser um Deus único, não é? E na verdade, parece que ele não é, que no radical dele, lá para trás, ele era também pertencente a um panteão, e também era um Deus da guerra. Então, eu não sei, Léo, mas a minha sensação é que essa fragmentação generalizada de tudo, de absolutamente tudo, e que agora se estilhaça mesmo em redes sociais e memes e fakes e verdades e mentiras, verdades e mentiras, verdades e mentiras, e criações de todo tipo de ilusão e verdades, mas essa fragmentação total faz com que a gente não, 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 não viva mais sob a égide dos panteões completos, sabe? Então, a gente não, a gente não olha mais, né, para um céu inteiro, então, é aquele, é, eu sirvo aquele Deus, aquela, né, a gente perdeu a noção de um todo, a gente pensou na unidade universal, então, para a gente, ou é guerra ou é paz, ou é branco ou é preto, ou é sim ou é não, ou é certo ou errado, ou é astuto, ou é inteligente ou é bonita, ou é forte ou é fraca, ou é uma coisa ou outra, entendeu? Ou é forte ou é mulher, se você é forte, você não é mulher, se você é inteligente, você não é mulher, se você é isso, você não é aquilo, se você é, você não é, então, essas divisões todas, transformam tudo, 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 num grande inferno, e eu acho que essa história do Aiki tem a ver com isso, essa história da gente fazer rodar essa roda do, 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 do yin yang, do tal, do, sabe, parar com essa história de que ir para trás, significa necessariamente não ir para frente, né, aprender a mandingar, já que a gente está no Brasil, e, e, e a nossa cultura é de mandinga, né, é de ginga, né, então, eu acredito que a gente perdeu a ginga, né, o mundo está todo reto, quem mora na beira do rio sabe, você quer chegar na outra margem, você vai pegando umas curvas, umas diagonais, porque em linha reta, você vai chegar lá na cachoeira, entendeu, então, nem sempre as lógicas são tão, então, acho que você tem toda a razão, a história foi se reduzindo, a gente está se reduzindo, se reduzindo, se reduzindo, quando a gente fala de guerra, é força bruta, um indo para cima do outro, e sendo que guerra é pura astúcia, né, precisa de uma deusa atenar. Bacana. Isa, quer abordar aí? Acho que eu vou pular essa. Jura, tá bom, tá à vontade. Elis, quer falar? Depois de uma aula sobre a Grécia, né, sobre os pensamentos, o pensamento filosófico, tão profundo, eu queria só aproveitar a fala dela, quando ela diz que está tudo muito dicotômico, né, ou preto, ou branco, achei interessante, ou mulher, ou inteligente, ou homem, ou forte, tal. O Aikido, ele ajuda justamente a gente a ter essa flexibilidade, né, diante da... tanto no treino, quanto na vida, né, quanto mais você se adapta ao movimento do outro, à condução, menos você se machuca, e melhor você consegue aplicar a técnica. Então, eu acho que, trazendo essa reflexão da rigidez, eu acho que o Aikido, ele vai no sentido contrário, pelo menos sobre minha perspectiva, né, não sei se eu estou indo fora da reflexão aí que foi proposta, mas eu acho que é um caminho também, né, um caminho para que a gente não vá por essa rigidez toda diante das situações, e diante da realidade da vida que a gente enfrenta no cotidiano, seja na vida pessoal, seja no trabalho, nas situações diversas que a gente enfrenta. Érica. Ah, sim, sim, eu acho que a marcialidade está mais ligada ao homem, porque, desde que o mundo é mundo, os homens sempre foram para a guerra, e as mulheres sempre ficaram ali fora dela, né? Pode ser que uma ou outra tenha ido, mas não era um hábito. E eu acho que isso já vem, historicamente, a gente vem cultuando isso, e os homens estarem dentro do tatame, ou em lutas corporais, é mais natural, né? Eu vejo meu filho, quando era pequeno, lutava com o meu marido, talvez se eu tivesse uma menina, não seria uma realidade dentro da minha casa. Então, essa marcialidade é muito mais inerente ao homem do que para a mulher. E aí, aproveitando um pouco a fala da Elisângela, eu também concordo com ela, que o Aikido, ele é transgressor nesse sentido, porque o Aikido faz você conviver com o homem, faz você conviver com a mulher, faz você conviver com o forte e o fraco, e tentando entender que a marcialidade, ela pode estar presente para qualquer pessoa, né? Você querendo usá-la, de uma certa forma, mais ali natural, eu acho que ela vai estar sempre presente, seja para o homem, seja para a mulher. Eu acho que alguém comentou aqui, né, da fragilidade do homem em algum momento, e às vezes a gente encontra também homens menos marciais do que mulheres, a gente também encontra mulheres bem marciais, né? Bem fortes no tatame, e encontro homens mais, puxa, acho que está um pouco pesado para mim esse treino. Então, são realidades que a gente encontra muito mais presentes no Aikido, porque a gente treina com ambos os sexos, né? Do que numa outra arte marcial, que você acaba treinando, né, por ter competição e tal, só com o seu gênero específico, e deixando essa prática de um sexo, né, feminino, masculino, homem, mulher, junto, mas para você dar um upgrade ali na sua performance quando você for para uma competição. Então, o Aikido, nesse sentido, ele é transgressor. A gente é obrigado a conviver com outro sexo e tentar entender como conviver da melhor maneira possível no tatame com outro parceiro. Eu acho que isso é bem bacana e bem positivo para o Aikido. Bacana. Eu vou dar um cavalo de pau para a gente já depois poder partir para as perguntas aí, porque o chat está rolando e tem várias coisas bem interessantes. Quem sei? Diga. Deixa eu só falar uma coisa de dois minutos, respondendo a uma coisa que a Eriquinha falou. É bem rápido mesmo. Erika, você falou uma coisa muito legal, que essa história de, ancestralmente, né, a guerra tem a ver com os homens, né? E uma vez eu fiz uma aula muito interessante com o Luiz Alberto Abreu, que é um dramaturgo, enfim. E ele falou um pouco para a gente sobre os arquétipos trágicos, né, de homens e mulheres, de heróis trágicos e heroínas trágicas, né? Ele estava falando da diferença entre os arquétipos dos homens e das mulheres, né? E aí ele falou que o primeiro arquétipo que se revela para um homem é o do guerreiro. É o primeiro arquétipo, o arquétipo jovem, o primeiro arquétipo, né? O da mulher seria o arquétipo da mãe. Depois, o segundo arquétipo dessas estampagens, né, heróicas, né, para o homem, seria o enamorado, como um Romeu. E para a mulher também, a enamorada. Ela passa de mãe para a enamorada, né? Uma segunda estampagem heróica, trágica, né? A terceira estampagem do homem seria o pai. O pai, invertidamente. O rei, o pai do social, o pai de todos, né? O pai, o pai maduro, né? Uma estampagem masculina, madura, é a do pai. E a estampagem madura da mulher, heróica, trágica, é a guerreira, né? E essa guerreira, ela vai para a luta por motivos maduros, né? Ela vai com maturidade para a guerra. Ela vai para guerras boas, para guerras importantes. Ela não é uma estampagem jovem dela, é uma estampagem madura, né? E depois, outras estampagens se seguem, mas até aí é que importa para a gente. É só para fazer esse parênteses. Acho que a gente tem na história grandes guerreiras. A gente tem uma Joana Dark, né? E a gente tem as Amazonas. Elas são impecáveis, né? E os motivos que as movem têm mais maturidade, né? Então, eu estou falando isso como estampagens teatrais, heróicas, de máscaras. Então, mas isso em algum lugar nos toca, né? E é claro que, na realidade, isso tudo tem mil nuances, né? Só essa é a parte que eu queria completar em relação ao que a Eriquinha levantou. Obrigada, sensei. Eu que agradeço. Léo? Alguém quer falar? Cabe uma palavrinha? Claro. Em relação à marcialidade, que eu esqueci de tocar no assunto, essa história de que a criança, a pequena, a menina, ela tem que fazer balé pequena e o menino ir fazer uma arte marcial, jogar bola e tal, isso só vai ser desconstruído quando os próprios pais começarem a colocar as crianças onde elas querem, onde a criança quiser ir. Se ela quer jogar bola, incentiva a criança a jogar bola, tanto faz se é menino ou menina, né? Isso só muda a partir do movimento aí dos que cuidam das crianças, dos cuidadores, seja pai, mãe, o tio, a tia. É isso. Então, vamos ajustar justamente a isso, para daí a gente já bater o papo com o pessoal do chat, que está fervendo ali, muitas coisas legais rolando nas discussões. Como trazer mais mulheres para o tatame? E, obviamente, aqui falar em causa própria para o Aikido. Como levar a mulherada para treinar Aikido? Vou começar aqui com a futura presidente de tudo. Raquel, vai lá. Futura presidente, sem senha. Não. Difícil, né? Eu não sei, eu acho que divulgando mais, mostrando outras mulheres treinando e mostrando que no Aikido ninguém vai se quebrar, ninguém, né? Porque tem muitas mulheres que têm medo disso, né? Eu mesma, eu resisti muito para começar o Aikido, né? Eu conheci o Aikido em 93, e eu só fui começar o Aikido em 2003, quando o sensei gentil voltou do Japão e tal. Então, olha esse tempo aí que eu resisti, né? Eu gostava, eu achava bonito, mas, por exemplo, eu não via mulheres treinando. E não que aquilo me incomodasse, mas eu achava estranho. Não estava acostumada com isso, né? Quando eu fui treinar com o sensei gentil no Dojo do Sabatini, era uma academia de jiu-jitsu e judô. E lá também não tinha mulheres treinando. E quando a gente entrou, começou, o sensei gentil trouxe muitas mulheres. A Denise, uma aluna antiga, colega dele, acabou trazendo outras amigas também. Então, tinha um grupo de mulheres grande. E é engraçado que a academia mudou, sabe? Porque só tinha homens, né? Tinha muito treino de judô e jiu-jitsu. Às vezes a gente chegava no final de um treino, e às vezes a gente ficava constrangida, porque tinha homens lá que estavam treinando de sunga, sabe? Eles não usavam às vezes kimono, ficavam lá no treino mais caseiro, mais de amigo, assim. E era estranho, assim. E quando o Aikido chegou, isso tudo mudou um pouco, sabe? A relação, teve mais respeito. Então, a gente conversou com o dono da academia, que era o professor de judô. Então, isso foi mudando. Mas é engraçado, porque o Aikido oscila muito, né? Tinha épocas, assim, que tinha 15, 20 mulheres, e tinha época que tinha 5. E o que acontece? Não sei explicar exatamente o que acontece. Agora, por exemplo, há dois anos atrás, a gente estava treinando só no nosso grupo, duas mulheres, três. A gente tinha 20 mulheres. Então, assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é falta de interesse, enfim, talvez, falta de informação. Às vezes, as mulheres acham que é uma atividade violenta, né? E não é. Depois de um tempo, você vai entendendo o que não é. E eu, no início, achava, ficava com medo de me quebrar, como eu já disse. Tinha medo de fazer o shiru kemi. Koshinagui, então, nem se fala, né? Koshinagui era... Eu só deixava o sensei gentil fazer em mim. Sabe? Eu tinha muito medo de me quebrar. E, com o tempo, eu fui perdendo isso. Agora, como trazer outras mulheres? Eu acho que é isso. Esse trabalho que a gente está fazendo, sabe? Se unir, se juntar. A Isa fazendo um trabalho de divulgação legal. A própria Ariquinha, com o blog. Elisângela também. Eu sempre acompanho os vídeos dela. Enfim, eu acho que é isso. Eu faço dando mais Georgette também no nosso recorde. Aikido. Eu não sei. Eu não sei, assim, pensar em uma outra forma de trazer outras mulheres. Eu acho que é tentar divulgar mais. Por exemplo, na minha época, não tinha tantos vídeos de Aikido. Até dos grandes senseis, né? Eu conhecia muito pouco. E, hoje em dia, tem um mundo, né? Eu fico até perdida, assim, de tantos vídeos, de tantas... Enfim, eu acho que falta mais divulgação. Então, eu acho. Érica, qual a sua visão? Como podemos trazer mais mulheres aí para o Aikido? Sem sei. Se eu tivesse essa fórmula, eu estava dando consultoria para todos os dois jogos. Ai, ai. Mas eu acho que... Bom, o primeiro passo é investir no Aikido para as crianças, né? A primeira coisa, eu acho, que é criar esse vínculo do Aikido desde cedo. E o segundo, né? Na minha opinião, é... Ter uma retenção dessas mulheres que se destacam no Aikido e que gostam de treinar e que se dedicam. E... Investir nessas mulheres que se destacam, de uma certa forma, na formação dela mesmo, como instrutoras, né? No incentivar mesmo. Pegar esses talentos que a gente tem dentro do dojo e incentivar, né? E mostrar, olha... Direcionar. Essa é a verdade. Porque eu acho que... As mulheres, elas vão tendo outras prioridades no meio do caminho, né? E se você dá o Aikido como uma prioridade para ela, eu acho que ela vai levar isso um pouco mais em frente. Eu digo isso porque, bom, sou mãe e eu acho que se eu tivesse começado o Aikido com 20 anos, talvez eu tivesse mesmo que dar uma parada para ter filho, porque você casa. E se eu não... Por exemplo, se eu não tivesse... Se eu te conhecesse com 20 anos e não fosse uma sensei, eu pararia definitivamente uma parte da minha vida, pararia o Aikido para me dedicar a um outro plano. Um outro objetivo. Mas se você tem um objetivo como sensei, dificilmente você para. Você interrompe por um período ou às vezes não. A gente vê o caso da Estelle, né? Treinou grávida. É lógico que por outros motivos ela acabou parando, mas várias mulheres que... A própria Lila sensei parou um tempo, engravidou, mas imediatamente voltou para o tatame. Então ela já tinha aquilo nela, né? Aquilo estava vivo, muito vivo nela, porque ela tinha uma proposta, ela tinha um compromisso com o Aikido. Então eu acho que se desde cedo você incentiva essa mulher que já está no tatame, já está ali disponível, já está ali querendo treinar, e você pega essa pessoa e fala, vamos direcionar, vamos... É um talento que a gente tem, vamos reter esse talento, vamos transformar essa mulher numa sensei. Eu acho que ali esse é um outro caminho também. E aí falando de mulheres maduras, né? É isso que a gente está fazendo, dialogar, mostrar que é possível, que dá para qualquer um treinar, divulgar, como a Raquel está dizendo, através desse bate-fapo que a gente está tendo, de blog, de vídeos. São caminhos, vários caminhos, mas que eles têm que ser, pouco a pouco, sendo explorados, né? Mas eu acho que o mais difícil mesmo, na minha concepção, é reter talento, você investir nessa mulher que está iniciando, jovem, e colocar ela para dar treino para alguém que está com mais dificuldade, treino para iniciante, ou tomar uma classe, assumir uma sala, dar essa responsabilidade, e eu acho que dali a gente consegue enxergar muitas pessoas que vão tocar o Aikido por muitos anos ainda. Isa, não sei se, aqui para mim a Isa está sem imagem, não sei se ela caiu. Eu estou aqui, vocês estão me vendo? Não, eu não estou te vendo. Tu vai? Vai, vai e volta aí. Também não. Vai e volta, Isa, na volta você já vai. Então vamos lá, Elis? Achei legal a fala da Erika, se tiver a fórmula, me diz. Eu acho que esse momento aqui é uma forma, né, de, achei super válida essa sua ideia, a ideia da, né, de reunir a gente hoje. Aqui em Salvador, eu propus algumas aulas abertas na orla, de frente para o mar, e aí a gente fez uns, vários finais de semana, né, para ver se chamava mais mulheres para o tatame. Fizemos alguns ateliês também, alguns workshops, deu bastante gente, mas poucas chegaram para a aula. Essa ideia, né, de que a mulher tem que fazer balé, isso é uma das coisas que atrapalha, né, então a mulher cresce com essa ideia de que é sexo frágil, de que não é para fazer arte marcial, acho que essa é uma das duas empecilhos. Agora, como a gente promove, como que a gente traz, bom, eu fico pensando, já pensei, a única coisa que eu consegui fazer foi dar essas aulas abertas e abrir essa página do Instagram, aikido.mulher, justamente para dar oportunidade para outras mulheres participarem, fazerem aulas experimental, mas aqui em Salvador não é fácil. Estou lhe dizendo, eu estava até conversando com as meninas antes de você chegar, Léo, porque parece que em São Paulo tem mais mulheres, eu gostaria muito que mais mulheres treinassem aikido, porque nós precisamos aprender uma defesa pessoal, uma arte marcial, já chega de tanto feminicídio, a gente tem que aprender a lidar com essas violências, a trabalhar uma técnica eficiente, boa, para não se colocar em situações de hostilidade, de perigo, e o aikido está aí para ajudar, para promover essa autodefesa, esse controle, essa resistência, essa saída contra a violência, mas como fazer, eu acho que é por aí, o que a gente está fazendo agora, tentar divulgar, falando de mulher para mulher, homens também colaborando com a gente, e divulgando, como a colega falou, nas redes sociais, conversando, e eu acho que também é interessante fazer mais seminários com senseis mulheres, eu conheço poucas e eu gostaria de conhecer mais mulheres senseis, para a gente trocar ideias, poderia ter mais seminários mulheres à frente, as mulheres que já são mais experientes no tatame, a minha ideia é por aí. Georgette? Olha, concordo com absolutamente tudo que foi dito, então, esse trabalho de divulgação do próprio Aikido, porque muitas vezes a pessoa fala Aikido, Taikando, Kung Fu, parece tudo uma maçaroca, então, assim, divulgação do Aikido, dessa forma, dessa arte, eu acho que é importante, assim como a divulgação do feminismo, do antissexismo, conforme isso avançar, conforme essa luta avançar, eu acho que a gente também vai ter mais mulheres no tatame e onde elas quiserem estar, né, e acho que isso vem para o tatame também, então, acho que quanto mais o feminismo avançar, feminismo inteligente, enfim, né, antissexismo realmente avançar, a gente avança também no tatame, e acho que hoje em dia a gente precisa fazer a propaganda desse prazer do budô mesmo, do prazer da perseverança num caminho, num caminho longo, sabe, as pessoas que procuram trabalhar corpo hoje em dia querem um resultado estético, querem uma coisa em três anos, né, e a gente sabe, eu lembro muito do Sensei Gentil me falando, nossa, Jorgetti, eu queria muito te ajudar, mas assim, você precisa de uns cinco anos aí, daqui a cinco anos você vai encaixar isso aí, que você não está conseguindo aí, porque não tem mais o que te dizer, é só a perseverança, é só a prática, em algum momento de tanto você fazer, você vai entender essa micro espiral que está envolvida aqui, que eu não consigo te explicar e que não tem como explicar, porque é um sentimento e tem a ver com o teu corpo e tem a ver com o teu corpo, tem a ver com você, e eu lembro muito dele, ai, que pena que eu não posso fazer mais nada por você, que pena que eu não posso fazer mais nada por você, que tem um limite, eu já ouvi isso de professores de teatro também, do tipo, eu não posso fazer mais nada por você, você está dando o seu máximo agora, mas existe um caminho, existe um tempo, existe uma parceria com o tempo, e hoje em dia parece que essa parceria com o tempo é uma coisa que não existe mais, o tempo é um inimigo, o tempo é o senhor das plásticas, o tempo é o senhor das próteses, é o senhor da, ele não é o senhor do aprendizado e do amadurecimento e do conhecimento, e o Aikido, assim como todo Budô, acho que exige que a vida toda seja esse respirar, e isso não está na moda, isso não está na moda, então a gente tem que, é um trabalho de luta em relação a isso também, uma luta boa, de não deixar os longos caminhos disciplinares, os aprofundamentos, sabe, o trabalho, o bom trabalho sobre si, de uma maneira mais profunda do que a capa muscular, que isso se perca, porque isso está perigando se perder, está ficando cada vez mais rara a nossa paciência em relação a mergulhos, mais longos, acho que isso também é uma coisa que afasta, a pessoa olha e fala, nossa, nunca, como uma de vocês disse tão lindamente, nossa, não, eu vou, até eu conseguir fazer esse rolamento, até eu conseguir, não, 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 nossa, isso é longo, isso é muito longo, né, esse caminho é muito longo, e para as mulheres ainda mais, porque a gente foi educada para ter pulso frágil, pescoço frágil, tudo frágil, então a gente, a nossa ideia da gente mesmo é muito fragilizada, né, assim, assim, a gente, um símbolo de feminilidade é você mostrar a sua jugular, né, ou você mostrar o quanto o seu pulso é fraco, pode torcer à vontade, né, e aí quando a gente chega no Aikido, a gente vê que é um caminho longo mesmo para voltar a se fortalecer e talvez um pouco, talvez um pouco mais longo para algumas mulheres, né, para a gente, né, para recuperar essa força, então acho que tem muito trabalho aí, é muita luta, sabe, é muita luta, não luta, luta chata, luta, luta, é muita coisa para ser desconstruída, né, e a gente está lutando contra esse tempo, esse tempo ritmo da vida, né. Obrigado. Para encerrar aqui, Isa, você que junta duas qualidades, né, que precisa ir para o Aikido, mais mulher e jovem, como que a gente faz? Vixe, eu, assim, enquanto vocês estavam conversando, né, eu concordei, concordo com algumas coisas, mas acho que são duas coisas separadas, uma coisa a gente chamar, mais pessoas, né, pessoas novas, e também a questão de reter as pessoas que já estão, já começaram a treinar. Em questão de reter, a impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas, entram, às vezes, é, por conta de um amigo, alguma coisa de namorado, ou alguém, né, que você acaba se aperfeiçoando, se sente próximo da pessoa ali no dojo, e se eventualmente você tem alguma desavença com aquela pessoa, a impressão que eu tenho é que geralmente são as mulheres que saem do dojo, se elas não, sabe, não querem ter mais esse contato com a pessoa. não são os homens que saem, vão ser as mulheres, pelo menos as, assim, as pessoas que eu já vi, né, que estavam já treinando algum tempo, e que saíram, mesmo gostando do Aikido, era porque teve algum problema no dojo, por exemplo. E eu acho que isso, talvez seja, se os senseis, se eles perceberem esse tipo de coisa, talvez ir atrás, tentar entender o porquê. Porque, sei lá, falar, tô sem tempo, todo mundo sempre tá sem tempo, mas a gente sempre dá um jeitinho de colocar a nossa prática ali. Então, talvez tentar realmente conversar e ver se existe um meio tema, alguma coisa, pra continuar com essas pessoas ali, né, além daquilo que a Érica falou, de manter as pessoas que que tem potencial, né, de você conseguir fazer um plano de carreira pras pessoas que estão ali. Agora, em questão de chamar mais pessoas, eu acho que vai muito disso, né, o Aikido, de certa forma, é pouco divulgado. A gente não costuma, né, ser tão aberto em como a gente treina. E isso, né, assim que o Aikido for mais divulgado, vai atrair também mais mulheres, porque não tem como você atrair mulher se não sabe nem o que é Aikido. E, por exemplo, em questão, né, do Instagram do Aikido Leite, né, que eu acho muito legal, que, na verdade, a iniciativa era pra mostrar como é o dia a dia do treino. Mas aí chegou a pandemia, e aí não tinha treino. E aí, por sorte, foi que quando, né, as administradoras estavam escrevendo os seus textos, né, e se apresentando, outras pessoas se sentiram à vontade de também compartilhar suas histórias. Então, várias pessoas falaram, ah, posso também mandar meu relato, posso falar como é que tá? A gente falou, manda. E aí acabou, né, gerando vários relatos de várias pessoas, alguns relatos muito emocionantes, outros que falaram, tô aí, gosto de treinar, não tenho nada mais do que isso. Então, assim, é legal que são várias percepções de como é que dou, né, e tá trazendo pra vida das pessoas. E aí, eu acho que é interessante pra trazer mais mulheres pra começar a treinar, é a gente trazer as pessoas que estão próximas da gente. Porque é muito difícil de ser, tocar uma pessoa que não tá nem aí, que nunca viu falar e tal. É claro que muitas vezes eu vi alguns relatos que o pessoal falou, ah, teve um curso de defesa pessoal. Defesa pessoal aparentemente estará em muita mulher pro Aikido. Então, acho que talvez esse seja um ponto, talvez, né, pra gente conseguir tocar essas pessoas que têm vergonha ou que estão inseguras em relação a fazer uma prática marcial. E eu acho que é isso, né, a gente trazer no peito e tá sempre falando o Aikido, Aikido, vão treinar. Meus amigos sabem que eu tô sempre, tipo, ah, gente, vou treinar, vamos, vamos juntos. Então, acho que é muito isso, assim, a gente tem que divulgar bastante e tentar trazer principalmente as pessoas perto da gente. Porque as pessoas se sentem mais à vontade e se sentem mais como uma família. E aí não passa o treino ser só uma prática física, e sim uma prática que a pessoa se sente à vontade pelas pessoas que estão ali. Então. Bacana, muito obrigado. Eu vou agora ir para as perguntas que começaram no chat, vou pegar lá de cima, então vou pedir para todas serem mais rápidas, possivelmente, poder tentar passar por todas, se é que vai dar. A primeira que apareceu aqui é o Claudio falando, já ouvi dizer que a mulher leva vantagem no Aikido por causa da elasticidade de uma noção maior de centro. Vocês acham que faz sentido dizer isso? Quem quer responder primeiro? Vamos lá, Isa. se isso é facilidade, eu não sei quem é dificuldade. Não acho, não. Eu acho que todo mundo tem ali essa cota de tentar sempre chegar no melhor daquilo, daquele movimento. Eu não sei, né, quanto que cada um está se esforçando para fazer o movimento, mas eu não acho que eu estou fazendo fácil, não. eu concordo, assim, não pensando em mim, no meu corpo, mas eu conheço algumas mulheres que têm um Aikido muito bonito, bonito, assim, de ver, um corpo definido, um corpo definido, assim, uma tendência, um alongamento maior, sim, de virilha, os homens geralmente têm uma virilha um pouco mais travada, né, então, realmente, têm alguma coisa que ajuda nas quedas, por exemplo, então, tem algumas características ditas femininas, né, um redondo, um redondo, uma fluidez, uma fluência que são consideradas características femininas, né, que acabam, talvez, ajudando, sim, sabe, de vez em quando, por exemplo, você pega alguns homens que é fácil você aplicar um certo, né, um certo catar e, de repente, numa mulher não é tanto porque você vai virando, vai virando e ela vai indo, e ela vai indo infinitamente, aquela torção não pega tão fácil nela, então, parece que se torna mais difícil, realmente, imobilizá-la, porque ela escapa mais fácil, eu acho que tem algumas, sim, tem talvez alguma verdade nisso, existem facilidades, inclusive, às vezes, um corpo menor, um corpo menor, ele, talvez, esteja ali com, também, talvez seja mais fácil conquistar a base, eu não sei, dá pra escapar por baixo, sabe, sei lá, né, tem alguns, alguns golpes, sei lá, um coxinaguê, dá pra entrar, às vezes, mais fácil do que se você tá com uma pessoa mais baixa que você, eu não sei, tem algumas coisas que facilitam, e outras que, obviamente, não, né, então, tem algumas entradas que ficam difíceis, outras que ficam mais fáceis, eu acho que, como a companheira disse, estamos aí na balança da justiça, ganha-se e perde-se. Alguém mais quer abordar ou a gente pode já ir pra outras? Bom, eu vou, eu vou partindo pra a próxima pergunta, é, o Rafael pergunta aqui, já precisou usar alguma técnica em uma situação de agressão? Alguma de vocês já viveu essa situação que você precisou se defender com alguma técnica de Aikido? Nunca precisei, mas eu percebi que com o Aikido o meu olhar na rua, principalmente, ficou mais atento, eu fiquei mais ligada e caminho mais segura também, aquele poder que a gente tava falando, né, parece que a gente fica com ele quando tá na rua achando que vai fazer alguma coisa, mas de fato é uma segurança mesmo de você ser capaz de fugir caso aconteça alguma coisa, a única coisa em relação a defesa pessoal que eu senti que o Aikido me acrescentou foi isso, se de fato eu vou precisar ou que eu vou conseguir resolver alguma coisa caso eu seja necessário, eu não sei, mas eu me sinto mais segura hoje pra dizer que eu arriscaria em me defender caso eu fosse atacada, por exemplo. Alguém quer abordar, falar, tem alguma... Olha, eu já entrei em Numas, mas não me orgulho não, não me orgulho, eu já, 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 um moleque que tentou pegar meu celular e a mão dele tava muito num jeitinho pra, o Deijic, né, sensei, no cotovelo, é o nome do Katar? Sim, sim. Né? E aí tava muito encaixadinho, sabe, foi muito assim, ó, pá, peguei e virei. E aí, e aí eu não sabia o que fazer, porque eu segurei ele na Augusta e ele, ai, 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 eu não sabia se eu terminava de quebrar o cotovelo dele, se eu chamava a polícia, eu não sabia o que eu fazia, eu larguei ele e entrei numa loja e fiquei cinco horas dentro da loja pensando o quanto era idiota de ter reagido e, assim, as vezes que eu reagi, eu não consegui dar, também roubaram minha bicicleta, eu consegui pegar o cara em movimento, eu consegui segurar ele e imobilizar ele, eu consegui pegar ele numa imobilização de Nikio, mas ai eu perdi a confiança, eu pensei, se ele, se ele consegue escapar, a minha boca vai voar, eu vou perder todos os meus dentes, ai eu perdi a confiança e soltei, eu perdi a confiança, soltei, aí ele foi, levou a bicicleta, levou tudo só, fui pra trás, mas eu tive o impulso, eu peguei ele pelo braço, pelo laço, ele caiu da bicicleta, ele já caiu de bruxos, eu consegui pegar o braço dele, foi tudo encaixado, mas sempre aquela, o que que eu tô fazendo? Se ele me vira com um pedaço de vidro na cara, o que que eu tô fazendo? E aí também, mais uma desistência e ai meu Deus, ai meu Deus, assim, foram reações meio, impulsivas, eu acho que o Aikido é sim, defesa pessoal, eu acho que eu não apanho de um cara se ele vier em cima de mim, eu acho que eu consigo me defender, entendeu? Eu consigo me defender, então isso pra mim é muito forte, é bom, entendeu? Mas esse tipo de reação, vai levar a bicicleta? Leva a bicicleta, entendeu? Vai levar o celular? Leva o celular, eu não gostaria de ter esse impulso que eu tive, entendeu? Não foram impulsos, tô protegendo a bicicleta, o celular? Eu queria, se eu tiver que proteger a vida de alguém, se eu tiver que proteger a minha vida, é claro que eu vou fazer uso, mas assim, foi bobo, entendeu? Foram reações assim, meu celular, minha bicicleta, entendeu? Então assim, eu já passei por isso e eu não tive, eu não me orgulhei da minha reação, eu preferia ter aberto mão e saído fora ali, sabe? Feito um irimi, tem campo outro lado, e nem ter tentado nada, então eu me achei bobinha, né? Essas foram as minhas experiências, assim. É, é normal, na próxima quebra o braço, não faz mal nenhum, Jorgeti, braço tem dois, é só quebrar, não mata ninguém. Sério, sensei, você quebraria o braço do moleque? Eu já quebrei alguns, então... É mesmo, é mesmo, sensei, conta isso pra gente, então. Eu já tive meus momentozinhos, mas é normal, existe um ditado antigo, se você sacou a espada, é pra você usar, infelizmente. a gente tá contando e eu tô aqui toda orgulhosa. A gente tem que escolher nossas batalhas, o melhor é não, o melhor é ter e não usá-las, mas se você, porventura, tiver que usar, que você não tem esse impulso de voltar pra trás, entendeu? Eu posso contar uma situação que eu vivi, eu tava... Era um feriado, e aqui tem uma avenida que se chama Avenida 7, e nesse feriado normalmente não tem muita gente, eu tava voltando do cinema com os amigos, daí eu desci no ponto e fui andando nessa avenida. e aí quando eu virei pra entrar na avenida, eu percebi que a rua tava com pouca gente, mas eu vi que tinha uma pessoa lá do outro lado que vinha na outra calçada, mas em direção oposta, eu ia pra frente e ele vinha no sentido que eu estava. Aí quando eu vi que eu estava sozinha com essa pessoa, eu disse, deu ruim, eu acho que vai acontecer alguma coisa, só que eu não tinha como voltar, eu tava com uma bolsa, com uma agenda dentro dessa bolsa, cartão do banco e a chave. Eu morava numa pousada na época. E aí, não deu outra, quando eu fui me aproximando, o cara atravessou a rua e veio pro meu lado. Quando eu vi, o cara já tava com uma faca, já pra me tocar. E aí ele falou, ao mesmo tempo que ele veio com a faca, ele falou, passa o aparelho. E veio com tudo. Quando eu vi, eu já tinha feito Tenkan e ele caiu no chão. E aí quando ele caiu, eu dei uma pisada nele e aí a bolsa caiu, né? A sacolinha que tava comigo e aí ele pegou a bolsa e saiu correndo. A única coisa que eu falei pra ele é deixa a chave, seu idiota, porque eu precisava da chave, né? Só que ele saiu louco, correndo. Aí tá. Eu fui andando e aí passou um carro da polícia, eu dei com a mão e falei, ó, acabei de ser assaltada. O cara queria o celular, só que o celular tava no código da calça, que eu não deixo na bolsa. E aí eu liguei pra o dono da pousada pra trazer uma outra chave pra eu poder entrar. Os policiais rodaram comigo ali pela Avenida 7, Gamboa, não conseguiam encontrar, eles me levaram em casa. Então, foi essa única situação que eu atribuo isso, esse reflexo, né? Mas não foi caso pensado. Eu não pensei em reagir. Foi algo, assim, eu nem era a faixa preta ainda, era a faixa marrom. Foi algo espontâneo. E não aconselho ninguém a reagir, né? Porque nem sempre a gente sabe se vai dar certo, né? Mas eu acredito que o Aikido, quando você treina muito, o seu corpo já fica. Por isso que é faixa preta, né? Já tem o Mugen lá, já tem a habilidade, o reflexo. Com o tempo, isso vai se desenvolvendo. E você também evita, né, passar por momentos assim. Naquele momento ali, eu não tinha como evitar, porque eu não tinha outro acesso para onde eu estava indo. Mas foi assim. Próxima aqui. Marcos perguntou como cada uma conheceu ou começou no Aikido? E o que mudou na vida de vocês com a prática do Aikido? Bom, é semestre. O que mudou? Raquel? Oi. Como você conheceu e o que mudou? Bom, eu comecei o Aikido... Bom, a primeira vez que eu vi o Aikido foi num treino do Severino Sensei. O meu marido, né? Ele pratica Aikido desde a década de 80. e ele estava treinando com o Salim, o professor Salim, e eu assisti o primeiro treino com eles, com o Severino Sensei. Depois, eu assisti as aulas dele, mas assim, eu não sentia muito entusiasmo, sabe, em começar. Mas quando eu vi o treino da primeira vez do Sensei Gentil, em 93, eu fiquei assim, o que é isso? que treino é esse, né? Eu fiquei impressionada, assim, com o Aikido dele. E foi ali que eu comecei a me interessar em conhecer o Aikido, não na prática, né? Eu não praticava. E comecei a ler, eu li aquele livro do Saltone, eu achei bem legal, aquele tipo, né? Enfim. Mas o interesse mesmo só veio depois, quando o Sensei Gentil voltou do Japão. o Júlio treinava aqui numa academia muito pequenininha e tinha futebol no fundo do dojo, tinha, rolava um pagodinho na frente, sabe? Eu falei, gente, não vou treinar num ambiente desse, assim, não curti muito, assim. E aí, só fui mesmo treinar em 2013 e eu fiquei apaixonada, assim. Eu demorei a me apaixonar, na verdade, né? Levei mais de um ano, assim, pra me apaixonar, assim, pelo Aikido, pra perder um pouco do medo, eu tinha muito medo, assim. Vários amigos falavam, ah, você leva cheito, vai fundo, me davam força e tal, mas o medo era, assim, absurdo, né? E com o tempo eu fui perdendo esse medo, os amigos ajudaram muito, enfim. Foi assim que eu conheci o Aikido. mas, assim, eu fiquei dez anos curtindo o Aikido de fora, né? Participando de seminários, né? E eu achava bem legal. Acho, né? Até hoje. Érica. Bom, pra quem não sabe, eu sou aluna do Léo Sensei. Eu fazia academia, na mesma academia que o Léo, só que a gente não se conhecia, mas eu tava procurando um esporte pro meu filho que não queria mais fazer judô e conversando com um professor da academia, ele me falou do Aikido. Aí eu falei, Aikido? Ele falou, é Aikido, olha, eu tenho um aluno aqui que ele dá aula de Aikido, vou te apresentar. E aí, me falou do Léo, a gente começou a conversar e eu demorei uns três, quatro meses pra ir pra academia, pra ir do dojo. E sempre que eu encontrava o Léo, ele falou, você foi lá? Foi levar o seu filho? E eu falei, putz, eu vou ter que conhecer, né, pelo menos. E aí, quando eu levei o Rafa, no primeiro momento ele não se encantou muito, mas eu achei aquilo fantástico. E encontrei o Léo de novo na academia e eu falei, ah, eu posso assistir uma aula? E ele falou, pode. E aí, a primeira aula, assisti e já achei a roupa muito bonita, né, aquele rakamá e achei aquilo tudo tão diferente, né? Aí falei, olha, então a próxima aula eu vou fazer. E aí, fiz a primeira aula, na primeira aula já arranquei o óculos do Ceisei, já dei um arranhão desse tamanho do braço dele que sangrou e eu fiquei me perguntando se eu devia voltar. porque eu falei, acho que não leva jeito pra esse negócio, não. Mas eu falei pra ele, tudo bem? Posso voltar? Aí, na outra semana eu já tava matriculada e nunca mais parei de treinar. Foi assim que eu conheci o Aikido. Conheci meu mestre, aí isso foi bom, né? Nenhuma amiga me trouxe não, Isa. Eu dei a sorte. Elis? Bom, eu desde pequena quis fazer arte marcial, né? Mas meus pais não tinham condições, aí eu cresci com essa vontade de fazer arte marcial. E daí surgiu uma oportunidade quando eu estava estudando letras que tava tendo umas aulas de Karatê, no Karatê, outras artes marciais, daí eu fui lá assistir uma aula e não tinha Karatê, porque eu queria fazer Karatê, né? E aí tinha Jiu-Jitsu, assisti a aula de Jiu-Jitsu, não gostei, e daí a aula seguinte seria Aikido. E aí eu achei interessante. Aí eu fui ler sobre, fui pesquisar na internet como que era essa arte. então eu procurei na internet aqui, o dojo de Daniel Muritiba, e aí eu fui assistir, fui pra aula e tô até hoje treinando. Foi assim que eu conheci o Aikido. Isa? Eu também tava nessa de que eu sempre quis fazer arte marcial, só que eu morava numa cidade pequena e não existia essas coisas. Existia um Karatê, mas era 10 horas da noite, mas eu não quis deixar essas coisas. Aí quando eu mudei de cidade, eu comecei a fazer Taekwondo, e aí eu conheci meu namorado, e aí ele fazia Aikido já, e aí a gente começou, eu comecei a levar ele pro Taekwondo, e eu comecei a ir pro Aikido. Aí por acaso eu tô no Aikido até hoje, e não tô mais no Taekwondo. Giorgette? Sorte a nossa, viu Isa? Minha também. super namorado, muito bom esse namorado na tua vida, hein? É, eu... Eu gosto. Eu era judoquinha desde criança, comecei bem cedo assim, fazer judô, adorava, adorava, meus pais super me levaram, então eu tive eu tive uma carreirinha infantil e adolescente no judô, e... Mas aí começou a história de competição e tal, e eu sou muito competitiva, então eu sabia desde criança que eu não podia me meter nessa, entendeu? Eu era capaz de matar alguém, talvez, numa competição, coisa do tipo. Então, realmente, eu não podia. E aí eu fui migrando, assim, teve um período aí de, né, só teatro, e o teatro trazendo muitos treinamentos, porque a gente tem que treinar o corpo, então muitos treinamentos, e dentre esses treinamentos o contato e improvisação, que é uma dança que vem um pouco do Aikido, e através da sensei Tika Lemos, eu conheci tanto o contato e improvisação, que era o nosso treino no teatro, e através do contato e improvisação e da própria Tika Lemos, conheci a APA, e lá, Ivan sensei e Léo sensei, meus senseis lá da APA, e da vida, e aí eu me apaixonei imediatamente, achei lindo, 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 verdadeiro, eu vi todas as leis da natureza, do corpo, eu falei, isso aqui é um conhecimento vasto, isso aqui é um conhecimento vasto, isso aqui tá presente em todo lugar, isso aqui é uma coisa de todo lugar, assim, me deu uma sensação de Aiki, me deu uma sensação que aquele corpo era o corpo que eu queria ter, aquele corpo pronto, né, pronto pra dançar diante do ataque, né, então eu me apaixonei de cara quando eu vi um treino da APA, um treino de faixa preta, e a partir dali o Aikido passou a ser o meu treino, inclusive pro teatro, pra cena, e pra tudo, eu fico fazendo nikiô no câmbio do carro, essas coisas, aí entrou no, assim, é meu vocabulário predileto, né, é meu vocabulário predileto, é isso. Sensei, eu quero mandar um salve pro meu namorado porque ele tá me cobrando. Já fez o salve, já fez o meu cheiro aí. Tá mandado. tem uma pergunta aqui também que é, vocês acreditam que a persistência de vocês abriu portas para outras mulheres? Quem quer, vamos lá, Elis. Eu gostaria, né, eu gostaria que a minha persistência tivesse aberto portas, mas acho que não, porque tem poucas mulheres treinando aqui, eu espero que isso ainda aconteça, eu espero mesmo, de todo coração. Raquel? Eu também acho que não, sensei, é, sei, é, eu, eu sou muito persistente e determinada, né, então, assim, a pessoa tem que querer muito também, não adianta, né, chegar um ponto se a pessoa saiu, ou é porque ela está num momento que não pode fazer e não conseguiu retornar, enfim, eu acho que não, acho que é dedicação e gostar mesmo do Aikido e da prática, isso não tem jeito. Georgete? Sensei, a gente está com um time bom de mulheres, eu tenho uma mulherada, assim, a sensei chica, muito batalhadora, assim, garimpou, também veio da dança, né, vem da dança, então ela garimpou um time de mulheres, a Ana Paula Gomes, que dá aula, a gente dá aula, a gente conduz o treino, né, eu gosto de esclarecer isso também, para não ficar parecendo que eu sou uma sensei e tal, a gente conduz o treino para a sensei chica Lemos, né, porque ela foi para a Bahia, então a gente está aqui como as mais, as xodãs, né, que estão conduzindo o treino por ela, né, então, eu e a Ana Paula, a gente tem mais de 10 mulheres lá com a gente, e são mulheres que eu sinto muita firmeza, assim, elas realmente, a gente tem, tem continuado os treinos agora online, e uma moçada muito firme, então eu não diria que a minha prática, que a prática da Ana, que a prática da Tica abriu, que essas práticas abriram portas, talvez eu pudesse dizer isso, sim, porque a gente foi chamando, entendeu, é um bando de artista, é um bando de gente que trabalha com saúde também e tal, foram se aproximando, eu acho que sim, abrimos algumas portas ou no mínimo, fizemos, demos um trampinho, assim, sabe, do tipo, vem mulherada, vem pra cá, aqui é um bom lugar pra mulherada, é pra almarada também, mas também pra mulherada, aqui a gente vai estar mais protegidas e tal, então é um lugarzinho que a gente considera um antrozinho feminino, sabe, e os homens são super bem-vindos, a gente chama de paixão, eles são super mimados, mas a gente, a gente mima mais as mulheres, assim, então, as mulheres, acho que chegam e ficam aconchegadas, a gente conversa, se precisa conversar, a gente faz um treino forte e ao mesmo tempo acolhedor, sabe, então tem uma mulherada, assim, o nosso tatame tá gostosão, assim, de mulheres. Bacana, parabéns. Érica? Também acho que eu não abri portas, não, mas, como a Raquel disse, eu também, eu sou determinada, né, eu não falto, eu tô lá, eu gosto de treinar, eu acho que estar presente é uma forma de você chamar outras pessoas, né, é legal quando você sabe que o seu amigo vai estar treinando, que o dojo vai estar cheio, eu, pelo menos, me inspira, né, toda vez que eu saio, eu falo, poxa, hoje é o dia que fulano, beltrano, ciclana vão estar treinando, isso me motiva, então, se eu for uma motivação pra alguém ir pro tatame, que bom, né, espero que sim, então, mas, também não acho que, que eu seja, que eu tenha aberto portas, pode ser que eu seja um incentivo pra pessoa treinar, porque eu vou estar lá, mas, abrir portas, acho que é muito cedo, eu sou muito nova no Aikido, né, Isa, Isa, você, eu acho que assim, assim como o meu primeiro dia do treino, a primeira pessoa que eu me conectei lá foi uma amiga que também tava começando no Aikido e a gente tava passando pelo mesmo perrengue, eu acho que igual vocês falaram, só de vocês estarem lá, com certeza, muitas pessoas, né, olharam pra vocês e viram vocês como referentes, eu digo isso porque eu tô sempre o tempo todo prestando atenção se tem ou não mulheres treinando, quantas vezes que eu já fui pra um seminário e vi que tinha uma, duas mulheres e eu fiquei tipo, gente, não que eu não me sinta vontade de treinar com os homens, mas eu não me sinto bem de estar num ambiente que não tem outras mulheres, só pelo fato de falar por que que não tem outras mulheres, o que que tá de errado nesse lugar que não tem outras mulheres, então eu acho que eu acabei atraindo algumas pessoas pro Aikido porque inclusive tem uma amiga minha que tá assistindo e eu arrastei ela, a gente fazia atletismo, aí eu falei, oi, me dá carona, aproveita e para e vamos treinar junto e aí ela fez isso e assim, as pessoas, né, eu acho que o que mais no Aikido o que mais me atrai são as pessoas que eu vou colecionando, né, ao longo desse pouco tempo que eu tô treinando, as pessoas são incríveis, eu gosto muito delas, todas as pessoas que tem no Aikido tem uma importância muito central na minha vida, tipo, meus melhores amigos são aquelas que praticam basicamente, então, eu acho que com essa questão da gente estar sempre se filiando às outras pessoas, né, também ali por empatia, tá treinando junto, tá ensinando, mesmo as poucas coisas, tem uma outra amiga minha de Uxfora que falou que quando ela começou a Aikido eu passei algumas dicasinhas pra ela de como fazer rolamento e eu era a faixa amarela, então, assim, ela vive falando, ah, porque asquelas dicas foram maravilhosas e eu falo, gente, mas eu nem sabia rolar, eu nem sei rolar, mas eu acho que o fato disso da gente estar sempre conversando, sempre trazendo os amigos, com certeza, mesmo vocês falando que, tipo, ah, não, acho que nunca veio ninguém, é claro que teve pessoas que eu chamei, começaram a treinar e depois saíram, mas aquilo com certeza passou, assim, um pouquinho na vida delas e quem sabe num futuro elas não voltem a treinar. Eu vou, teve uma outra que perguntaram aqui sobre a fragilidade, mas acho que a gente já meio que passou por esse tema e, então, e também já está ficando um pouco tarde. Como a gente falou, eu falei na última aula e que a Isa tinha sugerido e um pouco antes da gente começar, eu falei com elas também, da possibilidade da gente, porque eu acho que o que atrai mais mulheres a treinar Aikido é ter mais mulher, quanto mais mulheres estão treinando, mas é normal, se você tem jovem, jovem vai querer treinar, se você tem mais idosos, os idosos vão querer treinar, a galera vai para onde está, onde ele se vê como um similar fazendo, ele vai buscar a similaridade fazendo. E eu acho, eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, é óbvio, você tem mais homens treinando, especialmente nas altas graduações, mas tem muita mulher muito boa, mundo afora treinando, Brasil e mundo afora treinando, e eu tenho feito esses reacts aí com vídeos de professores, a gente podia fazer um com vocês, a gente botar o vídeo, vocês vão, pô, gostei dessa, ou o que vocês sugerem, tipo, olha, vamos ver tal vídeo daquela professora, a gente coloca aqui, vocês comentam, etc e tal. Até para que os temas aqui são votados e a democracia, eu nunca, ele só impus, na verdade, três temas, o primeiro, o último, que deveria ter sido o último, que ia encerrar brilhantemente, mas a pandemia quis voltar, aí o Yuuki reiniciou depois todo esse processo de novo, e, então, eu não imponho temas, é votado, tá? Mas, até para fazer um merchan dessa possibilidade, quem são para vocês as referências femininas no Aikido, né, se vocês puderem falar aí, três, vamos para ficar fácil, para a turma da internet, adoro um ranking, três mulheres para cada uma, que se fala assim, essa aqui são três referências minhas femininas no Aikido. Isa, começa aí para você, já te botar no, 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 eu sou muito ruim de nome, eu sou muito ruim de nome, eu consigo perceber, tipo, a técnica, eu falo, nossa, essa técnica é muito legal, aí eu falo, vou gravar, vou salvar esse vídeo, e só hoje eu criei uma playlist no YouTube, é vergonhoso. Então, eu vou pular, eu vou, eu vou, meus vídeos que estão aqui abertos, as minhas abas, a gente já volta, a gente já volta para você. Já volta. Elis? Eu tenho uma, que eu gosto, e acompanho as técnicas, que é a Okamoto Sensei, eu falo Okamoto, mas tem gente que fala Okamoto, eu gosto muito da prática dela, é uma, é um exemplo para mim, por conta da, da técnica mesmo, a técnica bem precisa, a eficacidade da, da técnica, me chama muito a atenção, então ela é, para mim, a referência, feminina, né, tem outras, mas masculinas. Hoje, hoje, o tema é das mulheres, então, vamos ficar só nas femininas. Vamos lá, Raquel. Ah, o Okamoto Sensei, né, o Okamoto Sensei, eu acho ela incrível, me segue, de ser também, tem uma russa, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu também sigo, vejo uns vídeos dela, e eu acho ela também muito bacana, quando eu lembrar, depois eu coloco o nome aí, para vocês. Enfim, mas a Okamoto é, é, para mim, uma das mulheres mais incríveis, e no Aikido. É, eu não sei se também tem influência aí, também, do meu Sensei, né, que treinou com ela, ele falava muito dela, então, eu acho que isso também me ajudou, mas, quando eu fui no seminário dela, nossa, é demais. Maravilha. Jorgete, Ih, a Jorgete caiu. Érica. O Kamoto Sensei, é a minha referência feminina, e tudo que ela publica, eu sigo, e eu tive a oportunidade de treinar, com duas Senseis, agora na pandemia, que uma foi a Isabel Planels, e a Renata, e gostei muito delas, mas, a Kyla Feder, agora por último, foi incrível. Mesmo sendo, em casa, eu achei ela, muito técnica, e gostei bastante, do Aikido dela, e depois eu tive a oportunidade, de ver vários vídeos dela, na internet, e ela tem um Aikido, que me agrada bastante. Então, hoje, a Internacional, essas três, né. E Nacional, tive poucas sensações, que eu treinei aqui. Eu gosto muito do Aikido, da Anne Marie, ele é bem plástico, né, ele é bem suave, gosto bastante, do Aikido dela. Isa, você quer falar, novamente, quer pular? Eu vou falar, que é a Renata, também, porque o treino, de armas dela, foi delicioso, maravilhoso. e aí, eu ia querer falar, alguns nomes da minha lista, se eu posso falar, vários nomes. Claro, pode falar vários. Provavelmente, eu vou falar tudo errado, porque, né, ó, na listinha, por enquanto, tem, Kumazawa Miyuki, Patty Hendrix, Cristina Varjan, Mariko Takamizu, Fumie Nishida, Wendy Palmer, Linda Holiday, Coral Crane, não sei falar, Lorraine Diene, Genius aqui, e Gloria Nomura, por enquanto. Bacana. Jorgeti, quem são aí, para vocês? Ah, Jorgeti caiu de novo. Jorgeti, tá de sacanagem, quando eu falo o nome dela, ela sobe, só me dando ela sobe. A Jorgeti tá morando no mato, sensei, eu acho que ela não tá com a internet de mão, Vou bater um papo com a Vivo, com a Clara aí da Jorgeti, não sei quem que é o Tim, quem que é, mas é, eu vou fazer um pequeno experimento, mas com vocês, que é, vou falar alguns nomes, alguns nomes já foram citados, mas se vocês já viram alguma coisa, não tipo, por exemplo, vocês já falaram o nome, então o nome já sabe, mas vocês já viram, é só acenar com a cabeça, levantar a mão, se sim, se não, você faz assim com a mão. então, vocês já ouviram falar da Takako Kunigoshi? Fukiko Sunadomari? Já ouviram falar Virginia Mayhew? Já ouviram falar da Mitsuko Minegishi? O Kamoto Sensei, já ouviram falar, obviamente, é Mary Ann Shibata. Na verdade, eu não consegui encontrar nada da Mary Ann Shibata, então eu vou falar não, eu menti. Vocês já, já, ouviram, deixa eu lembrar de nomes aqui, Miyako Fujitani, já ouviram falar, bom, eles já falaram, Lorraine Dianne, Cristina Varjan, a Jorgette voltou, Jorgette, você, fala de, ah, caiu de novo. Então, você vê, eu acho, é interessante, porque na verdade, a gente tem muitas mulheres muito boas como referência, eu nem falei vários outros nomes, Jenny Oseck, Dina Zahilli, você tem a Michelin Tissier, Ru Reigns, estou falando aí do sexto grau para cima, Mariko Takamizo, Kumazawa Miyuki, Kumazawa Miyuki, inclusive, eu estou fazendo uma entrevista com ela, que vai sair lá para o blog, a Mariko Takamizo, que foi estrutura do Rombo Dojo por muitos anos, mas é engraçado, sabe que é interessante que, até porque vocês são referências, dentro da prática, vocês descobrirem isso daí, porque eu estou falando das que, na minha visão, são nomes de excelência, não falei aqui do cenário brasileiro, como a Lila Sensei, que imagino que todas devem conhecer, a própria Fumi Nishida, que também é sexto daquilo do Brasil, que muitas devem conhecer, mas que vale a pena conhecer, e aí a gente, de repente, podia fazer um react mostrando esses vídeos dessas mulheres, tem a Pat Hendrix, que falou aqui, a Kyla Feder, são muitas mulheres bem graduadas. Tem a Jenny Flower também. Jenny Flower. Jenny Flower, tem a Janet Cliff, a Jenny Flower e a Janet Cliff é mais ou menos a mesma época, tem muitas, Glória Numura, Didi Chang, Marina Tachova, Linda Holliday, tem muitas, tem muitas, tem muitas. A gente podia, e eu recomendo, na verdade, até porque, a gente está, três de vocês dão aula, e três de vocês também têm seus blogs, de Aikido, e etc. Então, é legal que peguem essas referências, porque tem um nome, tem vários nomes, e para os homens também, porque esses nomes todos são excelentes. O Kamoto Sensei, acho que hoje é o maior nome do Aikido no mundo, mas também tem vários outros, é o maior nome entre homem e mulher, acho que é o maior nome hoje. Georgette, faltou você falar suas referências, suas três referências femininas. Olha, fui ouvindo vocês, e são as que eu fuço também, mas eu não tenho referências tão sólidas, eu sou muito Lila Sensei, Chika Lemos Sensei, a gente fica estudando muito as movimentações, muito assim, ainda de uma maneira fechada, sabe, estamos muito no começo. Então, eu fico fuçando na internet, zapeando mesmo, de uma maneira mais solta, né, eu não tenho, não tenho uma pesquisa, não tenho nomes para dizer, assim, pessoas que realmente pesquisam e tal. Então, quando eu preciso saber alguma coisa, eu vou pesquisar o Sensei Léo mesmo, sabe, eu vou atrás, né, porque eu estou muito, muito incipiente na história da internet mesmo, essa fuçação não faz muito parte da minha vida, eu precisava me interar um pouco mais, inclusive eu não sou uma pessoa que participa de muitos seminários, né, então, assim, eu estou me disciplinando agora, depois desses anos, dando aula, são poucos anos, acho que faz dois anos que eu estou dando aula, em nome da Chika Sensei, então, assim, o meu mergulho na história do Aikido, nos nomes do Aikido e tudo mais, é muito recente, então, eu não tenho muito para contribuir, não, eu queria só lembrar mesmo de Lila Sensei e Chika Sensei. Eu acho legal, porque na verdade, isso daí é uma percepção que eu tenho, eu citei aqui nomes femininos, e estão vocês, mas é uma percepção que eu tenho da comunidade do Aikido, a comunidade do Aikido conhece pouca comunidade do Aikido, então, é muito importante, aí fica o recado para todo mundo do chat, esse trabalho de você conhecer, porque a gente fala de reter talento, só retém talento se você reconhece o talento do outro, se a gente não reconhecer o talento do outro, o talento do outro vai embora, independente se é homem ou mulher, etc e tal, então, fica o recado aqui para todo mundo, e especialmente quem está vendo a gente aqui, ou não está no chat, depois quem vai ver aqui em outro momento, se você é um Aikidoca, pesquise, vá ver, você não precisa saber, a Lisiane mandou uma mensagem outro dia para mim, aqui no YouTube, bem legal, que ela falou que ela vê as aulas pela TV, e aí o marido dela, vendo uma dessas aulas, falou, pô, esse cara é um nerd do Aikido, né, tudo bem, eu tenho isso mesmo, assim, eu sou meio nerd do Aikido, eu sei todo mundo, até a galera que está meio escondida aí, todo mundo afora, mas é legal que se conheçam, pelo menos os grandes nomes ali da prática, vale para todo mundo, porque quando você vê, é isso, você vai ver um outro, você fala, pô, ah, eu sou um gigantão, aí você vai ver um cara grande do Aikidoca, ah, pô, tem um cara grande que treina, ah, eu sou pequeno, ah, eu não tenho braço, pô, tem um cara que treina, que não tem braço, você vai, né, você vai se ver alguém comum, vai admirar, vai reconhecer o talento, e aquilo vai se manter, então recomendo para todos, tá? vou abrir para a enquete, tá bom? Se vocês quiserem continuar aqui presentes também, e irem debatendo, pessoal, quem tem mais perguntas, era, fica à vontade, deixa eu ver se tem mais perguntas, aí vocês vão respondendo enquanto eu faço alguma enquete. Aqui, tem uma pergunta do Diego, então, vocês vão respondendo, eu vou fazendo a enquete, tá? Vocês já se sentiram julgadas por praticar uma arte marcial? Imagina que está falando isso, não sei se é julgadas pelos praticantes marciais, mas imagina que está falando pelo mundo, né, os que não treinam arte marcial. Já se sentiram assim? Quem quiser começar, Érica. Vou falar. Sim, o tempo todo. Não sei se é porque eu comecei depois dos 40, e as pessoas acham que você tem que ter uma idade, para começar alguma coisa nessa vida, e sempre falaram, ah, mas mulher vai começar uma arte marcial, você não está muito velha, ou, ah, a arte marcial vai te deixar mais bruta, tem certeza que você quer fazer isso? Vai botar tudo machucada, tudo roxa para casa? e eu achava que, bom, eu sou transgressora, né, desde que eu me conheço por gente, eu sou transgressora, então, comecei capoeira com 20 anos, e aí agora o Aikido, que eu ia, aí sim, quando a pessoa falava, não, agora que você não pode, agora que eu quero fazer. E, de fato, as pessoas julgam, né, porque as pessoas temem colocar a gente em caixinhas, né, você tem essa idade, você pode isso, você é mulher, você pode isso, você é homem, você pode isso, e é o que a Jojete estava falando, não tem o sim e o não, às vezes tem o mais ou menos, às vezes tem o daqui a pouco, tem o meio termo, você pode escolher, você não precisa se rotular o tempo inteiro, você pode mudar, você pode querer fazer uma coisa diferente, e seja em qualquer idade, seja quando for, e sim, me julgaram, e dei uma banana para eles, e continuei fazendo Aikido, porque é o que eu adoro fazer, e continuo fazendo. Alguém mais? Querem falar, já se sentiram julgadas, pelo meio? Acho que eu não, assim, as pessoas ficam tipo, ó, mas nunca no sentido pejorativo ou ruim. Tá certo. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, para me salvar. A Thaís Vieira está falando, compartilhe a sua lista de vídeos do YouTube aqui. Acho que é para a Isa que ela está falando, se você puder compartilhar lá, Isa. Eu respondi ela, que eu, está privada por enquanto, porque está meio confuso, aí que eu ia editar bonitinho, e que eu colocava lá no Instagram, que aí eu boto ao longo dessa semana lá. O Marcos perguntou aqui, montar classe para mulheres seria uma opção ou não? Uma classe só para mulheres? Acho que ele está falando, não sei se é a opção para atrair mais mulheres, mas mesmo assim, o que vocês pensam sobre ter classe somente para mulheres? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que é a mistura que faz o diferencial. Eu acho que criar classe só para as mulheres, eu acho que vai criar mais preconceitos e outras coisas. Eu acho o contrário. Eu acho que tudo junto misturado é o que é o mais gostoso. Bom, dessa aí eu posso falar, porque o projeto Aikido Mulher, pelo menos de início, foi para atender as mulheres, para chamar mais mulheres. Então, existe esse projeto aqui, que eu coloquei à frente, para ter uma turma de mulher, mas não no sentido de segmentar. Foi para que ali, a partir dali, elas pudesse, elas possam encontrar o caminho delas. Mas eu achei necessário criar essa turma de mulheres, sim. e algumas me relataram que se sentiam melhor treinando com mulheres do que numa turma mista. Mas tem a turma mista, né? Que é dada pelo Daniel Sensei. E essa turma de mulheres. Então, depende de qual é o objetivo, né? O objetivo desse, pelo menos o meu, é que se chamem mulheres, para ir, a partir do momento que elas quiserem continuar, elas continuam, senão elas podem ir para uma turma mista. Mas eu acho uma ideia válida, sim. Alguém mais que quer falar? Tem, surgiu uma outra pergunta ali embaixo também. Eu concordo com a Raquel. Também gosto da turma mista. Eu acho que quanto mais contato você tiver com gêneros diferentes, a gente acaba com vários estigmas, né? Então, acho que fica mais fácil de você entender o outro, respeitar e estudar o Aikido de várias formas. Mas não invalido a ideia da Elis, porque sim, tem mulheres que têm dificuldades, né? De treinar com parceiros masculinos. E isso é uma boa... No próprio Rombo Dojo, no Japão, tem uma sala, uma aula só para mulheres. Eu não participei quando fui para lá. E também, não sei se o Léo sabe, né? Por que tem essa sala, né? Essa aula exclusiva para mulheres. Mas eu achei, naquele momento, para mim, como eu já treinava com homens, né? Então, não achei interessante participar. Mas às vezes, sim. Existem grupos que às vezes você precisa trabalhar medos, inseguranças, travas ali, que com o homem aquilo, de repente, tem um bloqueio. E acho que é interessante e com esse objetivo seria legal. Alguém mais? Quer que eu explique o porquê tem essa aula só para mulheres no Japão? Tem um motivo bem humano, bem interessante. Vocês querem saber? Historicamente, o fundador do Aikido ainda era vivo quando isso acontecia. Os treinos eram em conjunto. E as mulheres, uma hora, paravam quando casavam. O Japão é uma sociedade até hoje bem machista. E aí, eles fizeram... O Aikido, quando você vai para o Japão, você percebe o quanto o Aikido é subversivo para a cultura japonesa. E aí, o fundador do Aikido, especialmente o filho do Aikido, que chamaram o Dosho, ele fez uma malandragem bem brasileira. Ele falou, então, vamos criar uma aula só para mulheres. E a mulherada pode fazer a aula coletiva. E os seus maridos vão achar que ela está indo para a aula só. Então, você tem a aula só para mulheres, para aquelas que os maridos querem impedir elas de treinar com todo mundo. Mas se ela quiser migrar para o outro andar e treinar com todo mundo, entendeu? O problema está resolvido. Então, você tem a aula só para mulheres. A ideia inicial foi essa. E existe até hoje, é uma aula que os professores de Rondônia já me falaram, que tem um custo, é o trabalho deles, é um custo você manter o professor por aluno. É a aula que tem menos aluno por professor, é a aula das mulheres. Mas eles mantêm essa aula até hoje por ainda sentirem que há necessidade de ter alguns maridos, não permitem as mulheres treinarem. Ele falou, eles mantêm aquele prejuízo para que as mulheres possam ir migrar e treinar em qualquer aula lá. Foi a malandragem que encontraram para manter a prática do Aikido. É a mesma coisa. Muita gente fala assim, usa o Hakama porque a mulher tem o centro de gravidade mais baixo, etc. Não é. O uso do Hakama foi feito... Homens e mulheres têm centro de gravidade diferente. Isso é ok. Mas não foi por isso que você tem o uso Hakama. O uso Hakama foi feito... Antigamente, todo mundo treinava de Hakama, mas o Hakama ficou caro. Então, uma hora você treinava, só vai ter Hakama a partir da faixa preta. Só que a calça... Primeiro que a calça que se usa do Gui, isso já é uma vestimenta ocidental. Você não usava a calça. Você usava só o Agui, só a jaqueta e as bolas tudo para fora. Só aquela cuequinha igual ao Sumo Turbo. E aí botaram a calça. Então, quando os caras criaram a calça, a calça era super fininha. E com o treino, aí o cara botava a calça, então ele não botava nem aquela cuequinha do Sumo Turbo. Todo mundo treina... A calça é a cueca. Entendeu? Eu mesmo já... Se você treinar muito, isso é uma relação dos homens. Quando você treinar 4, 5, 6 horas, treinando toda hora, você com cueca assa a sua virilha. Então, todo cara que está lá treinando direto, ele está treinando sem cueca. É uma calça sem cueca e Hakama. Porque senão você não aguenta. E aí a mulherada bota aquela calça e a calça fica transparente. Então, os mestres rapidamente falam, tipo, bota o Hakama para não ficar transparente. Entendeu? É isso. Aí a galera depois criou essa história de que não, a mulher... Isso aí é lorota. A história era que você ficava... Ia mostrar a roupa íntima. É só isso. E o grupo de Aikido, a aula só para mulheres, é para ter desculpa para a mulherada não largar o Aikido, para continuar treinando esse marido chato que sabe, tipo... Ah, não vai poder... Ela está indo só para a aula das mulheres. É isso. É malandragem. Certo? Isa, estão pedindo para você contar sobre o Naruto. Então, se você puder falar do Naruto... Aliás, eu percebo que o Naruto é uma grande ajuda do Aikido, porque minha filha está começando a se interessar pelo Aikido por causa do Naruto. Então, fica aqui a minha consideração ao Naruto. Ai, gente, para. Agora você vai ter que explicar, Isa. Qual que é a história do Naruto aí? Quando a gente estava falando, você falou que... Sobre dança, que quando me pediu para ensinar a lutar, que tem que aprender a dançar. Ai, gente, que vergonha. Tem um episódio em que o Gai está lutando com o Madara e aí o Madara fala para o Gai continuar dançando. É só isso. Ah, está certo. É sério. Eu criei a enquete. Quem quiser votar, está lá. Galera, lembrando que todo o processo democrático, se requer antes de você votar, você reconhecer todos os candidatos. Então, leiam todos os nomes e aí você vota naquilo que você quer. É como sobreviver a Aikido em época de pandemia, é uma opção. Dojo é outra opção. O React, só Aikido Mulheres, aí eu convido as que estão aqui para a gente fazer junto esse React. Aí, React Geração 80 do Rumbo Dojo, um React de comparação do Aikido de mestres, com estilos, tipo, comparando o mestre com outro, React de estrangeiros, Geração 80, eventos do Aikido, é um outro tema, né? Falar do Wild Japan, World Games, etc. Outro tema da aula teórica é origem e desenvolvimento dos golpes. E o último tema é Kujiin. Na verdade, o nome certo é Kujinoin, mas eu botei Kujiin porque eu dei um copy-cola ali para facilitar o meu trabalho. Mas o certo é Kujiin, tá bom? Só votar lá... Faltou o tema que eu comentei, sensei. Quero chamar a Georgette para falar só ela e você, porque é maravilhoso ouvir vocês dois falando. Opa, a gente faz isso. A gente vota em votação para o próximo. Nossa, não, eu preciso comer muito feijão com arroz aí. Me dá três, quatro anos aí para eu fundamentar. Daí a gente conversa. Todos os temas são votados, Georgette. Se pediu o Lucas a nota, no próximo é votado. Se sendo votado, está convocado aí, tá? Já fica aí no... Mas é que agora eu já soltei e a gente não pode... Há regras para todas as votações, há regras. Não pode enfiar um candidato no meio depois que já está rolando. Mas na próxima a gente já bota em votação e aí votando a Georgette... Se a Georgette tiver disponibilidade, senão a gente marca um dia que ela consiga, a gente faz um dia que ela consiga vir. Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Ele fala, a mulher tem um lado masculino? Como esse lado influi no Aikido de vocês? Pergunta interessante aí. A mulher tem um lado masculino? Como é que o lado masculino, se há, influi no Aikido de vocês? Eu acho que isso vai... Desculpa, eu não sei se você quer falar. Eu cortei. Pode falar, pode falar. Eu acho que é muito no que vocês estavam falando, da gente ter que sempre definir o forte, o fraco, o masculino e o feminino. Isso de falar que tem o masculino dentro da gente é muito querer dar um nome para alguma característica, talvez, que a gente perceba dentro da gente. Eu não sei se é bem o masculino, eu não sei o que você está querendo dizer por masculino. Então, é muito difícil para mim dizer, tipo, o que é masculino dentro de mim se tudo dentro de mim sou eu mesma e eu me considero uma mulher. Então, não sei. Bem... Mais alguém quer falar? Só queria colar... O link está na votação, tá? O link está no chat para você votar. Então, quem quiser votar, por favor, para a gente poder já ir para o segundo turno, porque tem que ter segundo turno. Pode falar, José. Desculpa. Não, na verdade, não ia acrescentar nada. Só queria colar minha resposta na resposta da Isa. É bem importante a gente começar a desnaturalizar essas ideias sobre feminino, sobre masculino. e a gente tentar escrever no papelzinho mesmo. O que eu acho que é masculino? É viril? É forte? É ativo? Agressivo? É criativo? O que define o masculino? O que define o feminino? O que é? É fragilidade? É sinuosidade? O que é que define? O que é que define? O que é que define? O que é? E a gente tentar entender, na realidade, se é isso que opera mesmo e como opera. Porque eu concordo com a Isa que isso são performances. E, ao mesmo tempo, eu entendi a pergunta. A gente sempre tem lados, né? Então, sim, às vezes lados meus atuam no Aikido. Se você está considerando o masculino como algo ativo, como algo bélico, como algo agressivo, talvez não, porque o Aikido também tem muito de passivo, também tem muito de harmonizador e etc. Então, eu entendi a pergunta, mas acho que realmente tentar responder de outra forma que não a que a Isa respondeu é cair em falácia. Eu acho que o legal é, o que é masculino? O que é feminino? A gente se fecunda, a gente se autofecunda. Então, a gente tem sempre óvulos, espermatozoides dentro da gente, na nossa alma. Então, eu entendo, temos masculino e feminino, mas não é o masculino que ajudaria numa aula de Aikido. Para um homem, o feminino ajuda na aula de Aikido. Então, pensando assim, né? Porque, como a Isa falou, é um todo que tem que estar presente. É você que tem que estar presente, né? Maravilha. Pessoal, eu vou seguir o processo eleitoral brasileiro aqui, que é o processo democrático mais maravilhoso que tem, por mais que a gente desenha da nossa democracia. A ideia do segundo turno é maravilhosa, mas você só pode ir para o segundo turno quando você tem mais votos do que o... Ou seja, o primeiro colocado, para ele ganhar o primeiro turno, tem que ser 51%. Para daí ele ser eleito no primeiro turno. E hoje, a primeira vez que acontece, a gente tem 50%, mais do que 51%. 56,5% numa votação. Então, não precisa do segundo turno, né? O React vai para o... O tema escolhido é Aikido Mulheres. Desculpa, deu 54,2%, mas ainda assim ele está levando de lavada. Então, terça-feira que vem, se vocês puderem, a gente faz terças 21 horas. Você consegue, Jorgete? Já vou puxando uma para uma aqui. Você consegue, Jorgete? Na terça que vem, 21 horas. Estou fuçando minha agenda aqui imediatamente. Tá bom, então vamos lá. Vou ter que estudar até lá, hein? Caramba, vamos embora. Não, mas a gente pode fazer uma coisa bem divertida. Eu vou soltando e vocês vão comentando. Ah, entendi, entendi. Vocês vão falar, pô, gostei, não gostei. Ah, prefiro mais outra coisa. Ó, que não conhecia, conhecia. Não precisa, não é... É para a gente desbravar mesmo. E vocês também podem sugerir. Entendi, entendi. Eu posso estar totalmente leiga, posso nunca ter visto aquela sensei. Eu vou só olhar naquele momento, entendi. Eu sou aqui e você fala, gostei, não gostei. Achei legal, pô, vou curtir, vou descurtir. Não gostei. Pô, faço Tenka diferente, ó. Amei, porra, odiei. Tudo tranquilo. A única questão aqui é que... Eu já tomei o segundo strike do YouTube para colocar vídeos aqui, que são os donos dos vídeos não gostam. Às vezes eu mando mensagem, mas a gente tenta. Eu vou tentar pegar e colocar, tá? Se eu tomar o terceiro, o canal cai. Mas não tem problema. Vamos lá. Eu estou frustrando aqui na agenda, já dou resposta. Vai encaminhando aí. Feliz. Espera aí. Não estou conseguindo abrir o microfone. Ok. Pode ser, sim, sim. Pode ser. Então, já está convocada. Terça-feira que vem, então, sua presença garantida às 21 horas, tá bom? Ok. Está certo. Raquel, você consegue estar aí? Sim. Então, beleza. Terça que vem já está convocada. Érica? Ok, sensei. Beleza. Gostou de ouvir a gente se expor aqui. Pelo menos. O que mais vocês falam, menos eu falo. É uma bênção. Obrigado, senhor. No primeiro turno. Ah, estava querendo se... Obrigada, Elisa. Você consegue estar aí? Tem isso que vem? Eu não consigo, sensei, mas eu com certeza vou assistir depois o vídeo. Eu vou estar biologando. E aí não vai ter internet. Ah, mas não vai ter graça, né? Sim. Não pode ser na quinta, não, sensei? Na quinta? Para estar todo mundo? Vamos ver se a Jorgete puder na quinta, a gente pode fazer esse... É que daí eu vou ter que abrir votação de novo. Ah, tá bom. Eu não vou poder semana que vem, dia nenhum. Então, assim, por mim não tem a data. Beleza. Você, Jorgete, consegue na terça? Está mutada. Está no mudo. Está no mudo. Sim? Não? Beleza, então. Então, está ótimo. Então, a gente faz isso terça que vem. A gente vai estar aqui pelo menos entre cinco, né? Eu e vocês quatro. A Isa não vai poder. Mas a Isa vem depois. Ela pode também mandar os que ela quiser. Deixa uma listinha aí do que... Ah, gosto dessa, dessa, dessa. Vai. Se você tiver alguma sugestão, manda. Quem tiver sugestão, deixa nos comentários aí também. Vídeos de outras mulheres para a gente comentar. E aí eu vejo... Eu só tenho que fazer duas coisas. Tenho que ver o vídeo antes, não para censurarem nada. Mas a censura é se eu descobrir se o vídeo está liberado. E se tem música. Porque a música, o YouTube... A primeira coisa que ele já me ferra é na música. Tocou um parabéns para você ali. E a pessoa fez parabéns, já rodou. E se eu conheço os donos do vídeo, eu consigo entrar em contato e falar Olha, posso postar esse vídeo? Porque se eu tomar mais um, o canal cai. Tá bom? E aí peço a ajuda de vocês também para divulgar essa aula. Chamar a mulherada, chamar os homens. Porque é muito importante que a gente conheça os talentos do Aikido. No caso, a gente vai falar dos talentos femininos. Mas os talentos do Aikido, ponto. É muito importante, tá bom? Tô felicíssima com essa oportunidade. Vocês vão me ajudar a dar um ganho nos estudos. Vai ser ótimo. Então é terça-feira, chegar e assistir e comentar e ser feliz. É isso aí. É bem tranquilo. Traz pipoca. Traz pipoquinha. Você senta aí e fala, pô, gostei, não gostei. Bem legal. Fechou, fechou. Fala, pô, não gostei nada. Tudo errado. Tudo maravilhoso. Nossa, eu vou adorar. Eu vou adorar fazer comentários acerca de mestres do Aikido. Sim, sim, sim. Muito bom. Vai ser muito legal, galera. Tá bom? Então, essa aula vai ser na terça-feira, às 21h. Tá certo? Então, meninas, muito obrigado. Se quiser cada uma se despedir aí, fique à vontade. Obrigada, sensei. Obrigada, sensei. Obrigada, meninas. Obrigada, lindas, manas, maravilhosas. Obrigada a todo mundo que ficou até agora aí com a gente. É, valeu. Incentivem as suas amigas, suas mulheres, suas filhas. O máximo que eu vou poder falar desses vídeos é se eu gostei, se eu não gostei. Eu também vou falar de alguém, Erika. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, eu sei. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Foi um prazer. É terça. É terça. Até. Até, gente. Valeu, valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal, que todo mundo está aí no chat. Muito obrigado. Agradeço. Então, amanhã, aula prática. E na terça-feira, a aula que seria teórica vai ser esse React de Aikido Mulheres. Abração para todo mundo. Boa noite.